Nesse rio tinha uma árvore caída assim, bem rente à água e eu não sou nada ou nada, né? De Campo Jordão, contato com água, banho de chuveiro, só que eu me aventurava nessas coisas, né? Tô de colete de salva-vidas, vou, só que eu esbarrei nessa árvore, a boia foi, eu fiquei, eu passei por baixo dessa árvore e fiquei presa, assim, em pânico, ao invés de eu soltar a árvore, da árvore, né? As mãos que eu fiquei segurando e passar por baixo e sair do lado. Que é o procedimento correto, senão você mesmo se afoga, né? É, eu entrei em pânico, fiquei lá e a água passando por cima da minha cabeça já tava desacodando e você veio atrás e me soltou. Olá pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Endorfina Podcast, o segundo episódio de 2019. Obrigado a todos vocês que curtiram, que mandaram suas opiniões, seus elogios e seus comentários a respeito do episódio da semana passada, que excepcionalmente foi ao ar na sexta-feira, com o grandissíssimo e gigante Sérgio Cordeiro. O nosso, como eu disse nas redes sociais, o nosso rei da ultradistância e desde sempre um pioneiro no triatlon e que logo enveredou pelas ultradistâncias. Se você não ouviu, vai lá e ouça, está gratuitamente à disposição, tanto no endorfinabr.com, no meu site, quanto no Spotify, no iTunes, na loja do iTunes e outros agregadores de podcast da sua preferência, como o Acast e o Stitcher, por exemplo. Então, obrigado a todos vocês que participaram, enviaram seus comentários e críticas. E neste segundo episódio, como eu estava falando, Adriana dos Santos Nascimento, uma pessoa que fazia tempo também, que eu estava querendo trazer aqui para cada vez mais a gente estar ouvindo as histórias também das pessoas que fizeram e fazem história no mountain bike brasileiro, outro esporte que eu adoro, outro esporte muito bacana e que merece toda a atenção do mundo. Adri, uma menina tímida, vocês vão perceber pelo tom de voz dela que ela é super tranquila, uma menina aí do interior mesmo, como ela diz. e que foi super campeã, nasceu em Campos do Jordão, acabou se tornando aí, através da sua força de vontade e do estímulo aí dos pais e da avó, acabou se tornando uma mega campeã brasileira, morando e sendo nativa dessa meca do mountain bike nacional, a Campos do Jordão. E ela vai contar como é que foi a trajetória dela, o que fez ela perseverar e ser tão fluente dentro do mountain bike, ela foi 11 vezes campeã de diversas modalidades, no downhill, no cross country e na maratona. Ela depois acabou enveredando também para as provas em etapas de mountain bike, como a Cape Epic, a Brasil Ride, que ela é bicampeã, entre outras. Uma história muito bacana de uma menina super simpática e que hoje, hoje não, já faz quase 15 anos, ela está à frente da assessoria esportiva, onde ela ensina, inclusive muito os amigos meus, um pouco dessa vivência, dessa experiência que ela teve ao longo de tantos anos de carreira, de uma carreira vitoriosa. Esse episódio foi gravado no ano passado, eu só consegui soltar esse ano, então ainda estava valendo o próximo PRO. Vocês vão ver que a gente fala bastante desse reality show que meus amigos do canal MTB90 fizeram no ano passado, mas está valendo. vocês podem acompanhar os programas, os episódios no canal do YouTube e vamos acompanhar aí também o rapaz que ganhou e os outros nos seus desempenhos aí nesse ano no MTB brasileiro. E é isso pessoal, espero que vocês curtam essa conversa, mais uma conversa interessantíssima com uma das lendas do MTB brasileiro, Adriana dos Santos Nascimento. Um grande abraço, muito obrigado e até a semana que vem. Recebo hoje uma convidada que nasceu na famosa cidade turística de Campos do Jordão, interior de São Paulo, conhecida como a Suíça brasileira pelo seu clima de montanha e arquitetura que se assemelha àquela do país famoso pelos chocolates, relógios e mountain bikers campeões. Foi de Campos que saiu a maior campeã brasileira do MTB. Ao todo foram 11 títulos na modalidade do Cross Country, Maratona e Downhill. Uma ciclista versátil que circulou também com maestria pela ultradistância quando foi campeã do famoso e tradicional 12 horas de MTB, bicampeã da Trans Andes e do Brasil Ride, entre outros títulos e participações em provas em etapas. Há 14 anos, passa seus conhecimentos e experiência aos seus alunos e, recentemente, participa como uma espécie de jurada e consultora do reality show O Próximo Pro, idealizado pelos meus amigos do canal MTB 90. Com vocês, a tímida campeã Adriana dos Santos Nascimento. Olá, Adriana. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao Endorfina Podcast. É um prazer te receber aqui. Olá, Michel. Obrigada pela oportunidade. Legal. Assim, eu tenho a impressão, se vai me corrigir se eu estiver errado, que você, aliás, eu acho que você é uma pessoa muito tranquila, me soa você uma pessoa muito tranquila e talvez até um pouco tímida. Como é que está sendo essa experiência da sua participação como apresentadora no canal MTB 90? Então, Adriana agora é repórter, jornalista, comentarista, entrevistadora e juíza, né? do jurada do Próximo Pro. É, esse ano veio esse lado, né? Da Adriana ter que se expor a essas mídias novas, tudo isso, né? Que eu sou do lado interior, do Campos do Jordão e, realmente, a timidez foi uma coisa que, assim, eu tive que ir vencendo ao longo da minha carreira. O esporte foi muito bom também para a minha vida nesse ponto. E eu estou achando ótimo, né? Essa oportunidade no MTB 90, justamente, de trabalhar esse ponto, né? Mas é uma coisa interessante que eu uso o conhecimento, né? E a minha vontade de devolver para o esporte tudo o que ele me deu, né? Então, tudo que eu trabalhei até hoje, tudo o que eu aprendi, eu sou grata de ter essa oportunidade de estar passando um pouco para quem está vindo aí, principalmente nesse programa do Próximo Pro. que eu estou lidando com jovens atletas. É, com certeza dá uma, não só um sentido de recompensa, de agradecimento e de gratidão pelo que você está podendo contribuir com essa nova geração, mas, com certeza, também um pouco de nostalgia, né? De você relembrar, enfim, como é que foi o seu começo de carreira, como é que era quando você estava competindo e vencendo aí todos os títulos que você venceu. É, essa parte da nostalgia também é muito interessante. Eu estou reencontrando muitas pessoas, né? No programa de entrevistas, isso é fantástico, pessoas que eu conheço a história a fundo e também ao lado da curiosidade, né? Eu sou bem curiosa, então eu adoro quando vem alguém, uma pessoa que também eu não conheço para eu entrevistar, porque eu vou pesquisar a respeito dessa pessoa e acabo encontrando muita informação interessante e é uma coisa muito bacana mesmo que eu encontrei nesse caminho aí de fazer as entrevistas. Eu não sou jornalista, longe disso. Procuro me informar a respeito, como funciona, para tentar evoluir nesse aspecto e ser mais profissional nisso. Mas eu levo mais nesse lado, né? Que é gratificante. Tanto por esse lado de eu ser curiosa e ir descobrindo coisas novas e ir pelo lado da nostalgia e rever grandes amigos. Exatamente o que me move aqui é fazer o Endorfina também. Não sou jornalista, não tenho fluência nas redes sociais e nessas novas tecnologias, mas foi uma coisa que eu me impus como desafio na hora que eu resolvi começar com esse projeto. Exatamente, além de matar a minha curiosidade de estar conhecendo e revelando e me aprofundando na história de vocês convidados e grandes campeões que eu tenho recebido aqui, também de minimamente, depois de um tempo, eu estar tentando me aperfeiçoar numa coisa que eu não conheço, não sei, não domino. Mas minimamente a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa, não só com as pessoas que a gente está conversando, mas também enfrentando os nossos próprios medos e desafios de estar participando, no teu caso, de um programa no YouTube, uma mídia muito mais, que expõe muito mais a pessoa, como é o caso do canal MTB90. E aqui eu, através do Endorfina, apenas no microfone, falando aí diretamente para as pessoas. Mas com certeza é um desafio diferente e, ao mesmo tempo, super interessante. Você está com 27 anos no mountain bike. Claro, você foi se reinventando à medida que os anos foram passando. Aliás, a gente vai conversar bastante disso a respeito de todos os seus títulos e agora essas mais recentes participações nas ultramaratonas de vários dias e tal. Como é que você se mantém motivada e saudável? A gente estava conversando aqui agora há pouco, né, a respeito de saúde, de problemas isso, problemas aquilo. Mas como é que você se mantém motivada para estar ainda curtindo, acordar cedo e pedalar, ir para a trilha e curtir o esporte que te consagrou? A motivação vem no dia a dia, né? O que o esporte me ensinou é que eu preciso ter saúde. Eu fui uma atleta extrema, né, de ser campeã. Então, você tinha que treinar ao máximo, fazer tudo ao máximo. Isso foi uma fase da minha vida, que eu acredito, assim, para mim, eu sou satisfeita, eu tive sucesso, eu venci tudo o que eu queria. Então, chegou a hora que eu sabia que não dá para ser assim para sempre, né? Então, eu sempre busquei ter equilíbrio na minha vida, né, em tudo. por ter, justamente, passado por essa fase tão nova de pressão, do esporte, aquela coisa que você quer vencer e os desafios mesmo, né, de você viajar, não tinha muito conhecimento das coisas, muito novinha, você ter que ir para outro país, vai sozinha, se virar. Então, passei, acho que, muitos anos, assim, sob essa pressão e aprendendo. Então, foi isso, a necessidade mesmo de eu ser encontrando o equilíbrio para viver. E aí, veio essa fase de deixar de ser atleta, estudei, professora de educação física, e eu gosto, né, dos desafios. Então, eu fui encontrando novos desafios na minha profissão, no meu novo trabalho, depois que eu deixei de ser atleta profissional. E uma maneira de não se afastar do mountain bike. Sim, mas a minha vida continuou sempre na bicicleta, né, nunca deixei de pedalar. Você é de Campos do Jordão, né, uma cidade que, acho que, pelo menos a maioria dos ouvintes já ouviu falar ou já esteve, né, uma estância turística e tal, como eu falei aqui na apresentação, é uma considerada Suíça brasileira, uma cidadezinha bem bacana e bem propícia para o mountain bike. Como é que foi tua infância em Campos do Jordão, do ponto de vista da prática esportiva? Bom, eu tive sorte de nascer lá e num tempo muito bom, né, que a minha casa não tinha cerca, só tinha uma cerquinha viva, as janelas não tinham grade, as coisas ficavam todas no quintal. Então, eu acho que nasci no lugar certo e na hora certa, que eu tinha a liberdade. Aliás, porque Campos do Jordão, hoje em dia, já está uma cidade muito mais perigosa, enfim, né, o crime subiu a serra também, infelizmente, né? Sim, infelizmente. Acho que o mundo inteiro já está mais complicado para se viver, né, essa questão da segurança. Eu vejo, eu tenho uma sobrinha que, ela, desde que nasceu, ela não sai sozinha na rua. Então, a gente perdeu a liberdade e eu tive isso, né, liberdade de ser criança, de ter um quintal, de ir para a escola de bicicleta, amigos na rua. Então, eu tive uma infância muito rica em Campos do Jordão e sempre falo que lá foi o meu segredo para me desenvolver no esporte. E como é que foi o teu contato, então, com os esportes? Você começou no mountain bike só com 15 anos, né, se eu não me engano. Até os 15 anos, você fazia o quê? Era esporte de escola? Era vôlei? Era queimada? Era o quê? Na infância até a adolescência, pré-adolescência, eram todos os esportes que a gente praticava na escola e nas brincadeiras de rua, né? Então, tinha as Olimpíadas escolares e eu me inscrevia desde o xadrez a todos os esportes de quadra, atletismo, tudo que tivesse, eu estava lá praticando. Era a aula de educação física era a que eu mais gostava. Então, veio da escola mesmo esse gosto pelo esporte. Mas veio da escola porque a escola te incentivava, você achava que a escola te incentivava ou isso estava dentro de você e você simplesmente canalizava isso nas aulas de educação física e nas oportunidades que você tinha? As duas coisas, né? Acho que já era mesmo da minha personalidade. Eu gostava de competir e tinha muita energia, mas eu tive também bons professores, né? Os professores de educação física me incentivavam. Eles souberam detectar isso em mim e incentivar. E aí, o esporte que eu mais pratiquei antes da bicicleta foi o atletismo. No início da adolescência, eu assistia a São Silvestre e aquela música e os atletas. E outra coisa também, eu morava numa pousada com a minha avó e por essa pousada passavam muitos atletas. Eu tenho um tio que é do exército e ele praticava a corrida de orientação e levava muitos atletas para treinar lá. Além dos atletas que iam para Campos Jordão treinar para São Silvestre e eventualmente se hospedavam na pousada. Então, eu fui vendo aquilo e a São Silvestre me inspirou. Então, eu falei, eu quero correr a São Silvestre. E comecei a treinar sozinha, por minha conta. Eu acho que tinha 12 anos, por aí. Eu corria 10 quilômetros todo dia. Eu achava que era isso, sempre o mesmo percurso e correndo, correndo, correndo. Pelas ladeiras de Campos? Pelas ladeiras e pela avenida principal, que era onde eu mais gostava de correr. Então, todo dia eu estava lá e não tinha ninguém para me falar que aquilo era demais. ou me orientar nos treinos. Como eu tinha liberdade para sair e correr, eu falava, vou correr e ia. Que legal. E com certeza você não usava o melhor tênis com o melhor amortecimento do mundo porque nem existia no Brasil nessa época, né? Ou se existia era de difícil acesso. É, não, não existia nada. Eu corria com o tênis que ia para a escola, né? Que era o... acho que o Conga. O Conga, é. Que legal. Eu não sabia que você tinha corrido. E quando é que entrou o mountain bike na tua vida? Ou seja, você já competia em alguma prova aqui? Já existia alguma corrida pela em Campos? Sim, existia. E também por morar na pousada, passavam muitas pessoas por lá. E teve uma hóspede que estava treinando para a meia maratona aqui em São Paulo. E ela viu que eu corria bastante, eu acompanhava nos treinos. E ela me trouxe para correr. Eu não tinha nem idade para me inscrever. A gente falou, ó, se me espera ali naquele ponto do ônibus, eu vou passar e você começa a correr comigo. Depois da largada. E eu vim. Que legal. Mas muito novinha, né? Mas foi o que me deu uma base enorme de força, resistência para quando eu comecei no mountain bike. E aí, como é que entrou o mountain bike na tua vida? O mountain bike entrou quando a Calóia foi fazer o lançamento da primeira mountain bike no Brasil, a Calóia Luminum, que foi lá em Campos de Jordão. E os atletas da Calóia iam almoçar na pousada da minha avó. E quando eu vi aquilo, eu fiquei maluca, né? Falei, nossa, e vi os atletas chegando, aquelas bicicletas bonitas, uniforme colorido. Me identifiquei com aquilo. E, por coincidência, tinha um hóspede na pousada da minha avó, um americano, que veio com a mountain bike. Mas, na verdade, era uma bicicleta híbrida, enorme. E a minha avó, vendo que eu estava alucinada, né? Vendo aqueles atletas, a bicicleta. Ela propôs para esse hóspede para ele trocar a estadia dele, que ele ia ficar quase um mês, na bicicleta. Uau! Que legal! E ele tocou e já entregou. Ele também vendo, né? Que eu estava ali, super motivada, querendo andar de bicicleta também. E ele já entregou a bicicleta. Só que a bicicleta era tamanho 19. Ih, caramba! Era gigantesca. E, mesmo assim, eu vi que eu coloquei o selinho lá embaixo, no que dava. Ficava meio alto ainda para mim, mas... Falei, vai, né? A minha bicicleta é a melhor do mundo. Claro, claro. Que legal! E nisso, o pessoal da Calói já viu a minha história, já falaram, ofereceram a inscrição da corrida que ia ter lá, de lançamento. E me emprestaram capacete, luva, o que eu precisava. E falaram, vai lá. Me ensinaram onde era e eu fui. E você já andava de bicicleta? Você tinha alguma bicicletinha lá para andar por Campos do Jordão, eu imagino? Mas você nunca tinha ido, assim, na terra para fazer algum tipo de trilha, claro. Não, tinha sempre bicicleta normal. A melhor que eu tive foi na Calói 10, que era bicicleta de corrida, que eu ficava também indo para a escola, era meio de transporte e já me achava atleta. Mas eu nunca tinha andado na terra, né? Então, eu fui só um dia para ver onde era o lugar, mas eu nem andei o circuito, que eu tinha que trabalhar, então eu fui bem cedinho, só vi onde era para conseguir chegar lá depois no dia da prova e alinhei para a largada. Não fazia a menor ideia do que era o percurso, nada. Lembro que eu tomei um susto na primeira descida, que era um drop bem inclinado, mas falei, ah, agora vai, né? Que legal! Como era um circuito, eu dava a volta, assim, na primeira vez eu já desci e falei, ah, eu desço, né? Nada como ser criança, meu Deus do céu! Nada como ser criança. E nessa prova eu já fiquei em terceiro lugar, porque eu tinha um super preparo físico. Então, foi bem surpreendente para todas as pessoas ali e para mim também. Que legal! Você lembra da distância? Não lembro, assim, onde é? Lá em Descansópolis, mas era um circuito onde provavelmente tinha uns 5 quilômetros cada volta, eu devo ter feito 3 voltas, porque as provas eram mais longas nesse período, né? É. Que legal, cara! E era uma prova que tinha, enfim, uma prova que devia ter muita gente. Tinha, mas era muita gente nessa época. Exatamente, muita gente nessa época não era muita gente, como é hoje, né? É, mas era uma prova promocional, então tinha uns convidados, o pessoal todo da Calói, imprensa, então aquele mundo me fascinou. Cara, que bacana, cara! E o pessoal da Calói curtiu te ajudar e tal, porque viu aquela garotinha na pousada e tal. Você disse que trabalhava, você ajudava a sua avó na pousada, era um trabalho junto com a tua avó para ajudar a tocar a pousada? O que era o teu trabalho? Ah, meu trabalho era ajudar em tudo na pousada, né? Desde a limpeza dos quartos, dos banheiros, ajudar a ir comprar comida, a servir as mesas, era garçonete, fazia de tudo. Que bacana, cara, que experiência! É, e acho que o pessoal, quando viu, né, que... Claro, uma garotinha ali ajudando, né? É, uma jovem super animada, é claro que eles iam ajudar, né? E aí começou a minha carreira. Caramba, que legal, cara! Você lembra o nome desse americano que te deu, entre aspas, a bicicleta? Não lembro, não faço a menor ideia de que... Mas na época, logo depois que você se tornou profissional e tal, você chegou a ter contato com ele ou você nunca mais, o cara nem sabe, provavelmente nem sabe que você acabou se tornando uma mega campeã, entre aspas, graças a um grande incentivo dele por intermédio da sua avó. É, não faço a menor ideia, nunca mais ouvi falar dele e nem sei também se ele sabe que ele vendeu a bicicleta para a minha avó, que deu para aquela menina lá da pousada e que depois saiu pelo mundo competindo de mountain bike. Onde é que está essa bicicleta? Essa bike acabou, porque eu lembro que depois o meu pai começou a pedalar também, mas acho que quebrou o quadro. Essa bike passou para ele e quebrou o quadro. Você lembra que era a bicicleta? Era uma Harley e era uma mountain bike, mas era uma modelo híbrido, né? Com pneu mais fino, aro 27, acho que era. E não era adequada para isso, né? No entanto, que quebrou o quadro. Era um quadro de alumínio e eu usei ela mesmo até não poder mais. Foi quando eu ganhei uma outra bike e essa eu passei para o meu pai e ele acabou de terminar com ela. Você começou então no mountain bike aos 15 anos, numa idade que, né, que entre aspas aqui, ainda mais numa época um pouco, a gente não é tão antigo, mas numa época que ainda tinha aquela coisa de que 15 anos é a idade que os pais vão apresentar a menina para a sociedade e tal, a história do debutante e tudo mais. E você, em plena adolescência, né, eu já tive uma filha dessa idade, ainda bem que já passou. Como é que você, naquele contexto, pelo que você se recorda, eu imagino que você deva, né, você tinha mil amigas, enfim, queria sair, talvez em festinha, aquela coisa e tal, balada e tal. E você resolveu começar a praticar um esporte. Primeiro, a corrida, de uma maneira completamente, né, descompromissada e sem noção, que é assim que a gente deve começar mesmo, embora não correndo 10km todo dia. Mas o que que te motivou, você se recorda, o que que fez com que você, ao invés de ter uma vida, entre aspas, normal de uma adolescente de 15 anos, mesmo numa cidade do interior, a estar resolvendo começar a pedalar e a se dedicar a um esporte que vai, acho que não é nenhum preconceito, não sou eu que estou estipulando isso, mas é um esporte um pouco mais bruto, um pouco mais agressivo, porque você cai, porque você vai se machucar, vai ralar o joelho e tudo mais. Uma coisa que a gente associa muito mais aos homens. E na tua idade, na época, né, com 15 anos, você podendo fazer alguma coisa menos agressiva, entre aspas, você resolveu ir pro mountain bike. Foi alguma coisa já dentro de você? Ou você já era a ver essa balada, festinha e tal? Você era uma pessoa mais, sei lá, introspectiva? O que que fez a Adriana entrar nesse caminho que acabou sendo o caminho da tua vida até hoje? Eu sempre fui uma menina já muito introspectiva, né, tímida e muito concentrada em tudo que eu fazia. Por viver com a minha avó, meus pais também moravam em campos, mas muito cedo eu fui pra pousada dela pra ajudá-la. Então, ficava alguns dias com ela, ia pra casa dos meus pais, voltava e fui ficando cada vez mais. Então, desde muito cedo eu tive muitas responsabilidades. que é na minha família, foi uma família matriarcal e sempre a gente trabalhou muito, né, desde cedo. Então, eu já era mesmo uma menina, assim, avessa a festinhas, essas coisas e muito voltada pro esporte. Então, já o esporte fazia parte, assim, da minha vida mesmo. Era quando eu me divertia, né. Era uma coisa minha e que me remetia também aos desafios. Então, eu já ia mais pra esse lado. Uma coisa que tava dentro de você e que você nem sabia que você acabou canalizando no esporte. É, e essa infância praticamente no meio da molecada toda, que eu também gostava muito de brincar e tava no meio da criançada, jogava futebol com os meninos. Então, eu não tinha muito isso de esporte de menino e esporte de menina. Quem tinha isso era a minha avó, que quando... É, mais tradicional. Viu que eu fui na corrida, eu fui bem na corrida, que já tava indo pra esse lado. Aí, ela falou, isso não é coisa pra mulher. Você vai ficar falada na cidade se você começar a andar com esses meninos. Porque só tinha homem, né. É, imagina. Criticando, é. Tinha uns amigos só que me viram nessa prova também e falavam, nossa, tem uma menina aqui em calça que pedala. E começaram a me chamar pra ir pedalar. E nisso, a minha avó falou, não, só tem menino nessa história, você vai ficar falada. E realmente fiquei, né. Logo fiquei. Mas quando a minha avó quis colocar essa restrição, né, de eu não poder mais andar com os meninos, aí o meu pai entrou nessa história e falou, não, ela vai pedalar sim. Por quê? Quando o meu pai era adolescente, ele corria de bicicleta. E ele era muito forte, era muito bom, tava se destacando. E ele ganhou um convite pra ir, foi uma prova em Portugal. De ciclismo, né, porque não existia mountain bike naquela época. Era ciclismo só. E a minha avó não deixou. E nisso, ele... Ah, olha lá a história se repetindo. Ela não deixou e ele tava fugindo de casa pra ir pra prova. Que é adolescente, né. E ela foi com a polícia atrás dele, ele tava no bonde e indo embora. Esparava um pouco de tirolho de lá. E campos também. Em campos. Naquele bondinho lá. É, e o proibiu. E aí, ele nunca mais pedalou. E não... Assim, eu nunca tive nenhum incentivo dele, de criança, nada, pra praticar. Acho que isso criou um bloqueio tão grande nele que... Você viu, né. Não veio dele essa coisa de eu entrar no esporte. E até a minha avó fala que acho que isso... Eu vim pra dar uma lição nela. Com certeza, com certeza. Então, aí, quando ela quis me proibir, por isso acho que o preconceito vinha dela mesma, né. Nessa época também era mais difícil. Ela pegou um tempo difícil pras mulheres. Aí meu pai falou, não, imagina. Ela vai pedalar assim, é o que ela gosta. E aí, ele começou a me incentivar cada vez mais. Então, pro teu pai, continua sendo? O teu pai tá vivo? Não, já faleceu. Mas foi um orgulho pra ele enquanto ele te acompanhou aí nessa trajetória de mega campeã? Foi um orgulho e uma coisa que nos aproximou muito. Porque assim que eu ganhei a minha primeira bicicleta da Caloi, que já logo veio o patrocínio, já me destaquei muito rápido, eu dei a minha bicicleta pra ele, antiga. E ele começou aí comigo nas corridas. Então, também foi uma grande mudança na vida dele. Que bacana. Ele chegou a correr em Portugal, ele recebeu o convite e foi? Não, não foi porque não. Não, porque tava não deixou. Foi com a polícia atrás, ele tirou ele do trem e não deixou de jeito nenhum. Ele era menor de idade e não podia fazer isso, né. Não podia viajar sozinho. E ele chegou a competir muito aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em campos, sei lá. Ele competiu bastante, depois comigo, né, no mountain bike, na categoria master, sempre me acompanhando, levando pras corridas. Chegou a ser campeão brasileiro de cross-country, de downhill. Caramba, de downhill? É, mas também era um downhill que, naquela época, também foi campeã brasileira de downhill, né. A gente fazia todas as modalidades com a mesma bicicleta. Mas é interessante que quando ele foi campeão brasileiro, ele foi perdendo interesse. E foi paro também de se dedicar tanto a treinar e competir. Bom, também já tava com a idade já avançando, né. Qual que era a diferença de idade de vocês? Ai, acho que tavam uns 23 anos, acho que mais ou menos. Tá. Cara, que história legal. Você vê como o incentivo é importante e, às vezes, como tem pessoas que reagem ao desincentivo, né. No caso, o teu pai foi tolido pela tua avó e acabou reprimindo isso e nunca nem incentivou vocês, porque não é culpa dele, mas, entre aspas, culpa da sua avó, que também não tinha culpa, mas é uma questão cultural da época. E, ao mesmo tempo, tua avó iria repetir o mesmo erro com você, mas você encontrou o amparo do teu pai, que, talvez, se ele não tivesse sido tolido pela tua avó, ele, talvez, também não te desse o amparo e, talvez, tua história teria sido completamente diferente. Por isso que, não sei com quem que eu já conversei aqui, eu também não vou me lembrar aqui agora, conversei com tanta gente aqui no Endorfina, mas que falou essa história da importância de ter um professor que te incentive a manter um estilo de vida saudável e, normalmente, é o professor de Educação Física, que, para a gente, quando a gente está na segunda infância, terceira infância, tal, pré-adolescência, tem uma figura importante para a gente, né, pelo menos para os meninos tem, de auto-afirmação, o esporte traz tudo isso, quando a gente está precisando, naquela época que a gente está mais aberto, vamos dizer, e vulnerável. E, no teu caso, que legal que foi a Educação Física, porque você poderia ter tido o incentivo do teu pai e não teve. E, claro, uma grande dose desse espírito estava dentro de você, mas que você conseguiu potencializar isso de uma maneira meio sem querer querendo e deu certo, deu no que deu. Então, como isso é importante para quem está nos ouvindo e que tem filhos pequenos e tal, como é importante a gente dar importância para as aulas de Educação Física, que, infelizmente, no nosso país não tenha devida importância, para que a gente possa estimular. E aí, só abrindo um parênteses, também não sei qual foi o convidado que falou isso, mas a importância do incentivo dos pais em manter os nossos filhos ativos para que eles possam, um dia, não serem campeões necessariamente, mas, eventualmente, também, mas poderem ter um estilo de vida saudável e viver uma vida melhor, que, com certeza, todo mundo que pratica esporte tem uma vida melhor do que quem não pratica em vários aspectos. A primeira prova, então, foi essa prova que você acabou participando de uma maneira descompromissada por incentivo da equipe da Calói, você foi terceira colocada e, logo em seguida, você já recebeu um convite deles para ser uma atleta que, provavelmente, não envolvia um ganho de nada, simplesmente material. Ou como é que você acabou se tornando uma... Quando é que você decidiu ou quando é que você teve a oportunidade de optar assim, não, agora eu quero ganhar equipamentos da Calói, sei lá, e me tornar uma atleta, entre aspas, profissional mesmo, sem ganhar dinheiro? Essa primeira prova foi em 1991 e eu estava treinando para São Silvestre aí nesse ano, né? Então, eu fiz terceira nessa prova e o pessoal foi embora e tal. E eu continuei treinando para São Silvestre, mas pedalando, porque aí eu encontrei a turma lá em campus, mas eu não fiz mais nenhuma competição. E aí, no ano seguinte, é que veio uma etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike lá em campus e aí é que eu fui também participar, mas aí eu já tinha apoio local. Eu já tinha o apoio da Maison Geneve, que é o Sr. Lélio Gomes, que foi também um grande incentivador. O que é uma pousada? É, a Maison Geneve é uma malharia e hoje ele tem lá em campus o café Saint-Souci, o restaurante agora também. É famoso esse Saint-Souci lá, né? É famoso, é um ponto de encontro aí de serviços. Eu já comi lá, né? Tem uma referência de quem é ele, mas ele me ajudava com essa malharia, né? Eu lembro que eu tinha uma camiseta branca, escrito Maison Geneve em azul e era o meu uniforme. E ele te pagava inscrição ou coisa assim? Pagava inscrição e a gente tinha o carro da prefeitura, que aí os meninos iam para as corridas também, que depois entrou na história, né? E era como a gente ia para as corridas. Bom, aí teve... E isso ainda com aquela mountain bike do gringo? É, com aquela do gringo e eu correndo a pé. Esse apoio era mais também para as corridas a pé. E aí, depois, nesse ano seguinte, veio o... Eu comecei a ir mais para as provas de mountain bike, por incentivo dos meninos também lá de campus. E veio o mountain bike indoor, que foi quando eu me destaquei de verdade, que, assim, fiquei, acho que um dia em terceiro, no outro em segundo e, na geral, em segundo. Mas, assim, eu tinha toda a possibilidade de ganhar, porque eu estava mais preparada que as meninas. Porque era um percurso dentro do ginásio de Ibirapuera e tinha umas rampas nas arquibancadas que as meninas iam, tentavam subir até o meio, pedalando, e lá elas iam descer da bicicleta. E era difícil, porque era inclinado. E eu já via que era difícil, eu já vinha lá de baixo correndo, empurrando a bicicleta e passava todo mundo. Então, foi uma prova que eu me destaquei. E aí é que veio o convite para integrar a equipe da Calum. Isso o quê? Em 92, logo no ano seguinte? Em 92. E como é que foi essa transição, essa preparação, você viajando para São Paulo, você vinha aí com o teu pai, veio... Como é que você, enfim, se organizou para vir para São Paulo sem saber nada, né? Assim, provavelmente talvez tenha sido a primeira vez que você veio a São Paulo, ou você já tinha vindo a São Paulo? Ah, eu nem me lembro, mas acho que era uma das primeiras vezes. A gente veio com a caminhonete da prefeitura, que era... Ah, claro, com a apoio da prefeitura. Ah, tá certo. Era uma aventura, né? Porque era molecada, a gente vinha numa caminhonete dessas de cabine simples. E eu, que era menina, eu vinha na frente, na caminhonete, tinha preferência. E os outros meninos vinham as bicicletas atrás, a gente só tinha uma capota de lona, que era por causa da chuva, e vinham as bicicletas e os meninos todos atrás. Quatro, cinco pessoas lá atrás, no meio, tudo... Não sei como a gente sobreviveu a tudo isso. E fazia essas viagens para um lugar longe, e era assim que ia. E às vezes ainda passava aqui em São Paulo, dava carona para um amigo, e assim... Cara, que aventura, né? Mas era... contava mesmo com a ajuda dos atletas, que aí foram vendo as dificuldades. Até nesse mountain bike indoor, eu lembro que não tinha onde ficar em São Paulo, e a Renata Osório é que me hospedou na casa dela. Foi a primeira campeã brasileira de mountain bike, foi ela. É. E ela viu que eram dois dias de prova indoor, e os meninos tinham que voltar para São Paulo, e ela falou, não, vai ser muito cansativo para você, fica na minha casa. E lá fiquei, e acabei andando super bem, e aí... E você tinha 16 para 17 anos. É, 16 para 17. Cara, eu não lembro desse mountain bike indoor no Ibirapuera, porque eu já estava competindo tanto nessa época no triatlo, eu não me recordo. Houve muitos anos essa prova? Não, foi uma vez só. Foi uma única prova. Cara, mas que legal, né? Isso hoje seria bem legal. É meio que uma pista de bicicross, mas que acabava avançando para as arquibancadas para ter umas subidas mais longas, ou como é que era no meio, você se recorda? No meio do ginásio, eles construíram uns obstáculos de madeira, umas pontes, pedras. Ah, não era de terra, tá. Não, puseram tudo lá dentro, né, esses obstáculos, aí tinha umas rampas que subiam e desciam a arquibancada, e tinha um trechinho do lado de fora, então você sai e depois retorna. Ah, claro, é porque dá para se pedalar ali ao redor. Mas era bem curtinho e faziam baterias eliminatórias, né, para até o final. Mas foi um evento organizado pela revista BC Sport na época, e com patrocínio do Banco do Brasil, então tinha televisão e foi... Que legal, não lembro dessa prova. Grande evento mesmo. O que te levou então a decidir ser uma ciclista? Você teve sucesso nessa prova, recebeu aí o convite da Calói, já incluía salário ou era só ajuda com equipamento, provas, hospedagem, viagem e tudo mais? É, foi meio que natural eu seguir essa carreira, né, era o que eu queria e cada vez mais instigada e motivada. E esse patrocínio da Calói, na verdade, era a bicicleta, o uniforme, e eu ganharia um salário mínimo a cada vitória em corrida. Então eu precisava chegar em primeiro lugar na corrida para conseguir ganhar... Ganhar um dinheiro. Um dinheiro que eu iria com esse dinheiro para a próxima corrida. Então eu dependia muito de ganhar a corrida. Eu não tinha opção. E aí você começou a ganhar? Ganhar. Eu não queria nem saber. Treinava, ia lá e fazia força, porque eu sabia que se eu quisesse ir na próxima, eu tinha que ganhar aquela prova para ganhar um salário mínimo e conseguir me manter. E por que você ganhava das outras meninas? O que você acha que você tinha que era o diferencial? Tecnicamente você estava aprendendo, né? Porque você não tinha uma grande bagagem no mountain bike. Era o condicionamento físico? Ou o condicionamento físico e a tua vontade? Ou um talento natural? Eu acredito que entra um pouco do talento, mas o meu desenvolvimento era bem maior do que das meninas, principalmente na parte técnica. Então eu tinha muita força e a minha vontade mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa que quis sempre fazer o melhor em tudo, desde cedo. Então isso acho que foi o que me levou a vencer tantas provas, né? Eu não focava muito nas pessoas. Eu já era muito voltada para o percurso. Eu gostava das trilhas técnicas, então eu tinha a frase lá do quanto pior, melhor. E também para condições adversas, o meu pai uma vez me falou, ah, está chovendo, está na luna, não dá nada nesse circuito, mas pensa que se está ruim para você, está pior para as outras. Isso aí. E aí eu sempre apreciava as condições adversas, porque eu sabia que ia ficar pior para as outras e a minha corrida ia ficar melhor. E como é que você, nessa altura, começou a estruturar os seus treinos? Você começou a conhecer as pessoas que iam para a campus fazer mountain bike, as pessoas que lá já andavam de mountain bike. Como é que você estruturava os seus treinos? Já procurou ajuda de alguém? Como é que foi esse comecinho para você evoluir tão rápido no quesito técnico? Você teve algum mentor, alguém que te ajudou? Não, no comecinho mesmo eu ia na cola dos meninos, né? O que eles faziam, eu fazia também. O meu tio, esse que era do exército, quando via que eu estava fazendo muita barbaridade, tentava me orientar um pouquinho, que ele também treinava, mas só fui ter mesmo orientação quando eu conheci o Zé Rubens Delia, que também era... Que aliás, aqui perto, né? A clínica dele, eu vejo ele correndo de vez em quando por aqui e tal. Ele era treinador da equipe da Calói, e ele que começou a me orientar, ele e o Vanderlei. O Vanderlei Oliveira, umas pessoas bem legais que começaram a me passar orientações básicas. Também essa história da distância. Hoje a gente treina atletas à distância, né? Tem muito recurso. Mas antes não tinha, eu vir a São Paulo para ele conversar comigo e passar as orientações. Então, a gente não tinha muitos encontros, assim. Então, ele passava a ideia do que eu precisava fazer, e eu ia para casa e ia fazendo, né? Mas nem sempre era possível seguir o que eles falavam, né? Porque passava lá uma ideia básica, mas na prática, nas trilhas... Pelo menos eu sabia que tinha dia que era para fazer mais subida ou menos subida. Porque em Campos Jordão, ou sobe ou desce. Exato, é. Então, eu tinha... Comecei a ter essa orientação, mas ainda era muito precário, né? Errei bastante. Por isso que hoje eu falo para os meus alunos, né? Se eu estou falando é porque eu errei, eu senti o outro lado, o lado ruim da história. É, como evoluiu esse quesito do treinamento, do acompanhamento, não só com o advento da tecnologia, mas como a gente hoje, com a bagagem que a gente tem, com o conhecimento que o esporte tem e evoluiu, a gente tem muito mais oportunidade de treinar mais assertivamente do que numa época como a minha época, com a sua época, que é uma época parecida. A gente ia muito mais na base da raça, da experiência, da tentativa e erro do que de fato do conhecimento, né? Ainda mais aqui no Brasil, dado, enfim, as dificuldades que a gente tinha de receber material do exterior e tudo mais, né? É, a gente não tinha, é raro quando alguém viajava e trazia uma revista. Uma revista, né? É, a gente dependia da parte de mídia, só as revistas aqui. Então, quando alguém dava uma entrevista e você via a revista no outro mês e falava, nossa, olha, ele faz isso, olha como é. A coluna do Avalone na Bicisport trazendo alguma notícia lá de fora, né? De que o fulano tinha feito isso ou aquilo. É, no nosso correspondente internacional. Exato. Você foi quarta colocada mundial júnior em 94 nos Estados Unidos. Esse foi teu primeiro grande título? Foi, meu primeiro grande título. Que eu já corri... aqui no Brasil só tinha uma categoria. Você começou em 91, a primeira corrida que vai. Não é nenhum... é um começo, mas não é um começo como profissional, né? Assim como mountain biker. Você foi lá e você atirou. Aí em 92, você começou a competir mais seriamente. E 92 para 93, então, acho que aí que você foi convidada pela Calói. Começou a ganhar as provas que você participava. E 94, você já foi para o campeonato mundial? Fui. Era o meu último ano de categoria júnior. Foi a primeira e única corrida na júnior. E a prefeitura me deu a passagem para ir. Então, eu fui e falei, vou fazer o melhor que eu puder. Mas a gente sempre ouvia dizer, ah, o Brasil não tem tradição. E vai lá, vai só para participar, não tem condições de competir. Mas eu sempre fui muito curiosa. Eu falei, eu quero ver se é assim mesmo, né? Quero largar lá na frente e andar o mais forte que eu puder para ver se é isso mesmo. Como que essas meninas andam, né? As americanas, tinham a suíça, a francesa. Então, eu alinhei, assim, com muita curiosidade. E um bom preparo físico. E eu lembro que eu vim... Você não sentiu medo, aquele medo de estar competindo contra pessoas que você não conhece, mas que supostamente você achava que eram muito melhores do que você, porque eram do exterior, eram estrangeiras. Você não sentiu isso? Não, eu não me intimidava com isso. Justamente, acho que por ser curiosa. Então, superava esse momento que muitos atletas se intimidam. Sim, e eu não sei, eu tenho uma opinião. Os ouvintes que me ouvem aí desde o comecinho sabem que vira e mexe eu falo. Isso eu acho que a gente como brasileiro, não por sermos brasileiros, mas a cultura nossa esportiva no Brasil é uma cultura que é assim, aquilo que você falou, não, vai lá, é difícil, você não tem muita chance contra os gringos, vai lá e termina, tá bom. E a gente acaba meio que assimilando isso como uma coisa cultural no Brasil e a gente se contenta com pouco. E a gente ouve, e eu já citei isso outro dia, eu estava ouvindo um podcast do Lance Armstrong, e ele comentando sobre a Copa do Mundo de Futebol. E ele falou, cara, eu não entendo como é que vai ter o jogo do segundo e terceiro lugar. Você vai disputar a prata? Cara, a prata não é nada, é o primeiro perdedor. E claro que o Lance Armstrong é arrogante e tudo mais, eu não estou aqui querendo nem defender ele nem nada, cada um tem a sua opinião a respeito dele, que é realmente uma personalidade polêmica. Mas é engraçada a mentalidade e a gente conhecendo o lado esportivo dele, que é um cara super aguerrido e para ele de fato só vencer o que valia, independente dos meios que ele utilizava, de novo eu não vou aqui defender nem entrar no mérito, mas eu acho que é uma coisa que está um pouco já enraigada na nossa cultura esportiva, tipo assim, ah, ele foi quinto lugar, tá bom, porque só tinha gringo, não, porque era um nível muito alto. E eu acho que enquanto a gente não mudar isso, a chance da gente ter campeões, como a gente teve o Avancini, como está indo agora a própria Raíza e tantos outros que estão aí na cola, eu acho que enquanto a gente não eliminar isso e assim, poder dizer para esses atletas, cara, vai lá que você tem chance de igual para igual, luta, pelo menos você vai largar a prova para ganhar, por menores que sejam as suas chances, eu acho que a chance que a gente tem de ter mais atletas campeões, como você foi e tantos outros nesse meio tempo, e agora como o Avancini e outros, eu acho que a chance diminui muito, por isso que eu fiz essa pergunta, se você não chegou lá na hora e se acanhou, tipo, ah, também já estou aqui, está bom. Igual a gente também tem essa mentalidade com relação a Mundiais, Olimpíadas, ah, o cara já foi e está ótimo, já é uma vitória. Eu vou lá para os Jogos Olímpicos, mas eu sei que eu não tenho chance, então eu vou curtir. Eu acho que são poucos os gringos, as culturas gringas, principalmente da Europa e Estados Unidos, que são os grandes campeões esportivos do mundo, que tem essa comodidade, esse comodismo, vamos dizer assim, eu já estou aqui, já está bom. E é legal você, com 17 para 18 anos, completamente novata, acho que a gente pode dizer assim, sem experiência nenhuma, numa fase, numa época, no Brasil, que a gente não tinha conhecimento de nada, embora você tinha ajuda aí de duas grandes personalidades do nosso esporte, não é o Zé Rubens e o Vanderlei, mas comparado com o que a gente sabe hoje, a gente sabe que não sabia nada, e você foi para um campeonato mundial, só o nome, você lê aqui o título, campeonato mundial, você foi lá e alinhou de igual para igual, sem se intimidar, eu acho que isso é um super mérito seu, uma coisa que com certeza está dentro de você, mas que hoje, você, eu e todo mundo que está nos ouvindo, e todo mundo que tem alguma influência nas pessoas que vão competir, que estão competindo, eu acho que se a gente conseguir passar isso para as pessoas, de que se você larga uma prova, se você se classifica para um campeonato mundial, para um campeonato X, local, mas você tem as mesmas chances de ganhar do que o cara que ganha, o que você precisa querer, claro, se preparar e lutar para isso. Exatamente, mas eu tive uma lição também, nesse mountain bike indoor, que também mais uma vez, esse meu tio do exaércio estava lá assistindo na arquibancada, e como eu falei... Como é o nome do tio? É, Leovaldo. Um abraço para o seu Leovaldo, olha lá. Da cidade de Lorena. A importância do seu Leovaldo na formação da Dri. É, nessa prova aqui, eu quase passava na Sicília, que era a grande estrela da época, na Sicília Guglielmi, e aí como eu saía correndo lá, já me enrolava com a bicicleta, eu sempre encostava nela, e depois não passava. E aí, terminou a prova, super feliz, emocionada, que fui super bem, segundo lugar, nossa. Aí o meu tio me chamou no canto e falou, olha, você está feliz aí com o seu segundo lugar, ótimo, mas você poderia ter ganho essa corrida. Olha lá. Você nunca mais fique respeitando um atleta, sendo que você tem condições de ultrapassá-la. Você só não ultrapassou, porque você ficava, chegava nela e falava, nossa, essa é a campeã. Exato. E aqui é o meu lugar. Então, assim, eu também, as lições, para mim, não precisa duas vezes, já aprendi nessa. Então, para esse campeonato mundial, eu não me intimidava mais com as coisas, porque, assim, respeito sim, mas eu sabia que eu tinha capacidade. Se eu estava ali do lado da atleta, estava me sentindo bem, eu tenho que ultrapassá-la. Exato. Só um parênteses aqui, que eu fiz uma anotação. Você puxou a sua mãe ou você puxou o seu pai? O que você mais, com quem você mais se identifica nessa história de puxar, né? Quem você herdou mais temperamento, mais esse jeito de ser curiosa, desafiadora, batalhadora, perseverante? Muito do meu pai, mas um pouquinho da minha mãe, no gosto por estudar, e também que foi outra coisa muito importante, porque no esporte, a gente lida com estratégia. Se você não estuda, você não consegue elaborar uma boa estratégia, né? Mas, eu sou bem mais o meu pai. E o meu irmão saiu mais a minha mãe. Mas você disse que a tua família era uma família matriarcal, que a tua mãe era quem dava as cartas. Uma personalidade mais forte. Ah, avó. É, porque o meu avô foi para Campos do Jordão com tuberculose. Minha família era no Rio de Janeiro, meu pai era no Rio de Janeiro, foi para se tratar. E ele faleceu quando meu pai tinha sete anos e a minha avó ficou em Campos do Jordão, com os filhos, quatro filhos pequenos, e ali ela fez a vida, né? No tempo que só tinha um carro na cidade, que era o carro de transporte das pessoas. Caramba! Então, ela foi uma das pessoas que praticamente fundou a cidade, né? depois da tuberculose. Então, ela era tipo a coronel mesmo lá da família. Entendi. E essa sua avó era mãe do seu pai ou mãe do seu mãe? Do meu pai. Ah, então está explicado. Está certo. Eu estava associando que a tua avó era mãe da sua mãe. Enfim, eu inferi que sua mãe devia ser uma mulher forte, você puxou a sua mãe, mas na verdade sua mãe era mãe do teu pai. Entendi. Mas a minha mãe também foi uma mulher bem forte da roça, né? Que veio para a cidade estudar. Então, tem isso que eu falei que tem um pouco do lado dela também. Sua mãe, seu pai de Campos do Jordão? Porque aí, tua avó e teu avô foram para Campos e tiveram ele... Não, a minha mãe de Santo Antônio do Pinhal, ali do lado, que eles tinham um sítio, era a colônia de italianos, e a minha mãe veio, então, da roça para Campos do Jordão para estudar na cidade. Ela ia e vinha todos os dias, e aí é que conheceu o meu pai, então... Certo. Você tem irmãos? Um irmão. E ele se parece, você disse, mais com a sua mãe? É. Temperamento e a parte física também parecem mais com a minha mãe. Tá, legal. Bom, você foi quarta colocada no Mundial, chegou no Brasil super animada, com certeza, né? Deve ter recebido mil homenagens, a Caloite, enfim, não te deu o salário porque você não ganhou, né? Não sei como é que foi, mas no mesmo ano você foi sexta colocada no Mundial Júnior de Downhill, que você disse que corria com a mesma bicicleta. Não tinha diferença de bicicleta, né? Não tinha. A mesma coisa... Mas foi na mesma prova ou você nem chegou a voltar para o Brasil e ficou lá porque aí tinha várias etapas, várias modalidades? É, no mesmo campeonato, várias modalidades. Então, eu corri na sexta-feira como era categoria Júnior, o Cross Country e aí o Downhill era no sábado. E o Downhill era aberto, não era Júnior? Era Júnior. Ah, tá. E aí eu escrevi nas duas e fui sexta colocada para o Downhill, assim, a única coisa que eu dei uma volta era uma descida enorme, a gente subia de gondo e descia aquela montanha enorme e uma velocidade que eu falei, nossa, eu preciso comprar um capacete fechado pelo menos, né? Pelo menos, coitado. E a bicicleta rígida parecia que a bicicleta ia até quebrar no meio na prova, né? Mas, que aventura, hein? Com essa idade, você não pensa em nada, né? Você quer mais que a bicicleta vá rápido. Onde é que foi? Você lembra? Foi em alguma estação de esqui conhecida? Foi na estação de esqui de Veio, em Colorado. Que legal. E foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Eu tinha saído uma vez já para um campeonato, acho que o primeiro latino-americano que aconteceu na Argentina. mas que foi no mesmo ano, alguns meses antes desse campeonato mundial. E que também nessa época viajar era uma coisa super difícil, né? Não tinha acesso à informação. E você não sabia o que você é hoje, você entra na internet, você sabe até o tempo que você vai pegar. Mas naquela época não tinha esses recursos, né? Então era uma viagem meio que aventureira ao desconhecido. É, e aí contava com a ajuda dos amigos. O Erivan de Lima foi uma pessoa muito importante nessa parte da minha vida também. Porque ele falava espanhol, era casado com uma argentina e ele tinha acesso e também porque ele foi ciclista de estrada, então ele conhecia muitos atletas dos países aqui da América do Sul, América Latina. Então ele tinha mais contato, ele sabia que ia ter a prova e dava um jeito de fazer inscrição. Nem sempre a Confederação Brasileira inscrevia os atletas, passava as informações. Às vezes a gente mesmo entrava em contato direto com a organização do país e falava, estamos indo, né? Uma delegação do Brasil, mandava os nomes. Mandava um fax? Exatamente, mandava um fax. Então muitas dessas provas eu só consegui ir porque o Erivan tinha as informações, falava, vamos lá, compra a passagem no mesmo dia, dava carona para o aeroporto e arrumava alguém para ir buscar lá. A importância de ter gente que nos apoia nesse começo é fundamental. Outra coisa que eu tenho percebido aqui de conversar com os meus convidados, os grandes campeões, a importância de você ter pessoas, amigas mesmo, que te dão uma guarita, como foi a Renata Osório, quando você precisa de uma hospedagem em São Paulo para você também não passar perrengue de um dia para o outro na competição. Ou alguém que já tem a experiência de já ter ido, de saber falar uma outra língua e poder te ajudar, no caso aí, de participar de um campeonato mundial. Outra coisa que eu acho que a gente precisa valorizar mais e é um dos objetivos aqui do Endorfina de estar resgatando um pouco dessa história de vocês que já fizeram sucesso e continuam fazendo, mas já foram grandes campeões, das novas gerações poderem valorizar isso para justamente entender que se não fossem vocês, eles não estariam aqui hoje e se não fossem os que antecederam vocês, vocês não estariam onde vocês estiverem, onde vocês estão hoje. Você foi 11 vezes campeã brasileira, eu tive que recorrer ao dicionário para ver como é que se falava quem foi 11 vezes, você foi unodeca campeã brasileira de mountain bike, como você disse, no cross country, que foi em 95, logo depois desse ano que você foi sexta colocada no Mundial Junior, e depois você foi campeã brasileira de 2002 até 2007 e de Downhill em 2005 e Maratona em 2007, quer dizer, você foi super versátil em todas as modalidades do mountain bike. E num range de anos, quer dizer, 95 a 2002 e de 2002 você foi de novo em 2007, quer dizer, passou 5 anos sem ser campeã brasileira de cross country, mas voltou 5 anos mais velha, em 2005 você foi campeã de Downhill nesse meio tempo e em 2007, além de ser campeã de cross country, você que foi campeã de Maratona. Como é que foi essa trajetória, se você pudesse resumir com os principais acontecimentos de todas essas vitórias e nesse range de 95 a 2007, foram 12 anos sendo campeã quase que ininterruptamente. É, eu queria evoluir no esporte, então era ganhar. Não tinha outra opção, né, pra me manter indo convocada na seleção brasileira, indo para os campeonatos mundiais, eu tinha que ser a campeã brasileira. Então, eu treinava e fazia tudo que era possível pra ser a campeã. Então, nesse tempo também o campeonato brasileiro era em três, às vezes cinco etapas, né, como é hoje que é um dia. Então, era essa batalha. Então, um campeonato atrás do outro porque era a minha forma de evoluir no esporte. Eu queria ir pro mundial, eu queria crescer e assim foi indo. Não importa a dificuldade. Já veio dessa história lá que se eu quisesse ir na próxima corrida, eu tinha que ganhar a de hoje. Foi em 95 que você ganhou a primeira vez o campeonato brasileiro, né, de cross country. Você ganhou de quem na época? Você sabe quem que era a campeã? Era ainda a Ana Cecília? Já teve a Ana Cecília, surgiu a Suzana Castro, mas acho que foi um ano que ela foi campeã e depois vieram gerações, né? Mas em 95, você se recorda de quem que você finalmente ganhou e que foi, enfim... Foi da Ana Cecília Guglielmo. Entendi. Foi. E você lembra a sensação assim de ter... O que que teu tio falou? Ele ficou super orgulhoso, né? Você lembra se ela foi segunda colocada nesse ano? Ela foi, foi segunda. E a conquista, né? Vocês eram amigas? Tinham assim um relacionamento? Ou sei lá... Não, era... Ela é de Minas, né? Não lembro. Eu estava na prova de Araras, de Janeiro. Mas não tinha muito contato, era só uma prova ou outra quando ela vinha, né? Não tinha também... Se quisesse falar, raramente era para o telefone, eu tinha que escrever carta. Não tinha tanto isso, enquanto só falava mesmo nas provas, né? Mas foi a minha primeira grande conquista. Mas eu não via muito as pessoas, né? Que eu não estava... Era o próximo passo para chegar onde eu queria. Então, eu queria sempre ir além. Ainda mais quando eu comecei a correr campeonato mundial. Então, eu queria sempre ir no próximo, ir no próximo e ir melhorando as minhas posições nos campeonatos mundiais. Nesse caminho todo, né? De 95 a 2002, depois 2005 e 2007 com todos esses títulos, como é que foi a tua evolução como... No teu relacionamento com a Calói, você acabou eventualmente saindo da Calói, foi para outra equipe? Como é que foi o lado burocrático, administrativo de ser uma atleta profissional? Eu imagino que nesse meio tempo você... Aliás, 94 para 95, você deve já ter se formado no terceiro colegial, né? No segundo grau. Você provavelmente não ingressou numa faculdade logo direto porque você estava viajando e competindo muito. Conta um pouco aí para mim, para os nossos ouvintes, como é que você administrou a tua carreira? Quem que te ajudava? Era teu tio? Você tinha um empresário, né? Nessa época, acho que nem existia no Brasil. Quem é que te orientou no lido, no manejo com os patrocinadores, com os contratos e tudo mais? Ah, isso... Os próprios atletas iam me ajudando, né? Os que tinham mais experiência. O Erivan também me orientou bastante nessas negociações. Eu, você falou, terminei o colegial e já prestei vestibular, porém passei, mas o meu pai me aconselhou a não estudar, não entrar naquele ano na faculdade, porque seria muito mais interessante eu passar um tempo aproveitando tudo que o esporte poderia me dar, de viajar, ganhar experiência. E assim eu fiz. Eu tenho depois para a faculdade quatro anos à frente. E na Calói, em 95, eu já tinha ido para os campeonatos mundiais, já queria mais, eu queria competir a etapa da Copa do Mundo, porque eu sabia que se eu era campeã aqui já várias vezes, eu ia ficar nisso, né? Isso, você já tinha atingido o ápice aqui no Brasil, você tinha que partir para novos desafios. Novos desafios e aí eu queria correr fora do Brasil. E a Calói não ia me patrocinar isso, porque eles tinham uma equipe grande, até tinha um dirigente que foi a única vez que eu senti mais essa história do machismo na minha vida, foi com esse dirigente que bloqueava tudo que era para a mulher, que não, mulher não vai sair, mulher não vai fazer isso. Tinha outras mulheres na equipe da Calói, você lembra? Eu lembro da Cláudia Carceroni nessa época, mas ela teve uma passagem, mas ela logo foi embora para a França, eu acho. Teve a Ieda Botelho também, quando eu ingressei na Calói, mas a gente não tinha a mesma oportunidade que os homens tinham. Então, saí da Calói, depois do campeonato mundial, que eu vi que eu realmente poderia almejar ser uma atleta de destaque fora do Brasil. então, o que eu preciso fazer? Eu ia atrás de patrocínio. E aí, eu saí da Calói e fui para a equipe Lightspeed, que era um empresário que montou essa equipe, incentivava, o filho dele corria, eu falei, eu quero isso, eu quero ter a oportunidade de correr fora do Brasil. Então, ele me proporcionou isso e eu fui, ia correr as etapas de Copa do Mundo, mas eu ia, corria e voltava para o Brasil. Mas já foi uma grande oportunidade para evoluir. Claro, nada como participar de provas de alto nível no exterior, né? Sim. A experiência é sem igual. É sem igual. Teve em 97 uma prova, Volta à Catalunha de mountain bike, uma prova de 5 dias, que já era precursora das outras maratonas, né? Muito legal. que eu vi numa revista e aí na Espanha e eu pedi para o Erivan ligar, porque ele falava espanhol, liga lá, vê se eu posso ir, como faz a inscrição, como é que eu faço para chegar lá. Meu Deus do céu. E aí falaram, falar para ela vir que a gente pega no aeroporto e está tudo certo. E eu fui sozinha, falei, quem será que vai me pegar no aeroporto, né? E aí foi, tinha um esquema de... Uma aventura total. Você com a sua mala bike e cara e a coragem. Cara e a coragem. Foi muito bem recebida. Tinha lá uma van da organização que levava os atletas que não tinham equipe, que era ponto a ponto, Cada dia no lugar. E eu lembro que eu até, eu ganhei a etapa de contra-relógio dessa prova, que aí todo mundo, nossa, ela veio do Brasil, ela ganhou. Legal, meu Deus. E terminei em quarto lugar nessa prova. Então, foi uma prova bem marcante para mim, porque foi um desafio enorme de ir para o outro país sozinha. Primeira vez que eu fui sozinha e uma prova de vários dias que eu nunca tinha feito. Foi muito interessante, uma experiência fantástica. Você lembra o ano? 97. Caraca, então deve ter sido uma das primeiras provas em etapa do mountain bike no mundo, né? Porque 97? Eu acredito que sim. Era meio que nos moldes do que tinha da Volta Catalana de ciclismo, né? Que é uma revista espanhola que organizou. Eu acredito que na Europa tinha mais provas por etapas, né? Que a gente não tinha muita notícia. Que iam se moldando ao ciclismo, ao que era o ciclismo, né? E os atletas profissionais nessa época, os europeus, eles treinavam competindo, eles competiam direto. Então, entrava em prova de ciclismo, prova de estágio de ciclismo, por isso que já haviam essas provas de mountain bike, porque era a forma dos atletas treinarem antigamente. Você chegou a competir em prova de estrada? Poucas, poucas vezes. Mas você treinava na bike de estrada? Treinava. Lá em Campos do Jordão e tal? É, acho que em 95 foi o ano que eu comprei a minha primeira bike de estrada. Bacana. Você acha que o fato de você não ser necessariamente de Campos do Jordão, mas o fato de você morar lá te dava uma vantagem competitiva com relação às outras meninas para você ter sido tantas vezes campeã, porque para quem não conhece Campos do Jordão é o paraíso do mountain bike. Tanto para pedalar com bike de estrada, é claro, é mais limitado, mas do mountain bike principalmente porque a quantidade de trilhas e de percursos que você pode fazer lá e na região é gigantesca. Sim, era o diferencial era morar em Campos do Jordão. O que eu tinha para treinar o meu quintal deu um preparo físico e técnico. Eu estava bem superior às minhas adversárias nas trilhas técnicas, nos percursos que os piores eram os que eu melhor andava. E também me ajudou muito porque quando eu ia competir fora do Brasil eu também não me intimidava com os percursos que eu encontrava porque eu era muito habituada com as trilhas. E lá fora sempre muito técnico principalmente na Europa. Sim, quando eu ia correr na Europa era muita trilha com raiz, muito úmido e era a condição que eu tinha em Campos do Jordão. Bacana. Você foi campeã Pan-Americana em 97, dois anos depois que você foi campeã a primeira vez de cross country aqui no Brasil e logo depois no ano de 98 você foi vice campeã sul-americana. esses foram os títulos mais importantes quais foram os títulos que você se recorda não necessariamente pela importância do título em si mas que para você significou mais por toda a circunstância que envolvia a participação naquele evento e que te deu aquele título. Esse campeonato Pan-Americano foi o de mountain bike que é diferente a gente tem o de mountain bike e tem os jogos Pan-americanos então acho que o mais legal foi participar dessas provas continentais que foi os jogos Pan-americanos de Winnipeg e esse que foi os jogos sul-americanos que foi aqui no Brasil. Winnipeg foi em 97 ou em 98? 97. Eu não me recordo aqui agora depois eu vou pesquisar. Que a vivência na vila Pan-Americana com todos os atletas de outras modalidades do Brasil uma coisa inédita assim e um mundo novo marcou bastante. Dá pra viver como profissional do ciclismo? Você conseguiu viver exclusivamente do ciclismo porque hoje a gente vai falar disso agora já faz 14 anos que você tem a tua assessoria dá pra se viver sendo ciclista profissional no Brasil o que você acha na tua época e a gente pode depois extrapolar pra hoje fazendo aí as devidas comparações fazendo as devidas proporções e comparações você conseguiu administrar bem isso mesmo tendo que fazer quase tudo sozinha dependendo do Erivan pra ligar lá pra Espanha pra conseguir te inscrever numa prova e tudo mais qual é a tua opinião qual é a tua opinião a respeito de ser um atleta profissional no Brasil com todas as vantagens as dificuldades e as facilidades hoje hoje é bem diferente mas a gente sempre contava nos dedos os atletas conseguiam viver mesmo de patrocínio se tinham 5 no Brasil era muito que conseguiam levar uma vida exclusivamente treinando competindo viajando eu consegui por 12 anos ser essa profissional me manter no esporte com o que eu precisava paguei minha faculdade com o dinheiro que eu ganhava como atleta profissional mas porque eu tinha a casa da mãe a casa do pai comida na mesa eu não tinha tantos boletos pra pagar eu só mesmo as despesas eram com competição as viagens e a minha faculdade depois quando eu voltei 4 anos depois pra estudar você tinha essa preocupação de estar dando retorno pro patrocinador como é que você aprendeu isso ser um atleta a gente chama de profissional mas não é exatamente um profissional 100% porque você não sobrevive 100% disso como você acabou de falar mas como é que você foi aprendendo alguém te ensinou porque essa é uma das questões também que eu gosto de abordar aqui a respeito do nosso esporte nesse aspecto de ser um profissional ou não porque a gente o atleta também precisa entender o porquê que ele não consegue viver do esporte ou porquê que ele consegue viver do esporte ainda mais hoje em dia as empresas claro são cada vez mais profissionais e elas esperam que você dê o retorno naquela época com certeza também mas elas esperam que cada dinheiro que elas investam em você que isso retorne pelo menos multiplicado por um dois ou mais como é que você lidava com isso como é que você administrava vamos falar a tua carreira tirando a Adriana atleta que estava em cima da bicicleta pedalando como é que você administrava a tua carreira fora com relação aos pequenos e poucos talvez que eu imagino que você tenha tido compromissos de patrocínio porque também numa época que não existia tanto essa obrigação mas como é que você gerenciava isso como é que você tratava isso com os teus patrocinadores e de novo era o Erivan que te ajudava nessa questão toda que envolve olha Adriana acho melhor você pedir tanto de salário pedir tanto de bônus ou não pede bônus pede só salário ou você precisa ganhar mais equipamento como é que você administrou isso nesses 12 anos é isso contava mesmo com a orientação dos atletas amigos e eu mesma que fazia tudo não tinha o que tem hoje é o manager da equipe o diretor da equipe não tinha nada disso a gente é que tinha que dar essa noção eu aprendi muito assinando o primeiro contrato com a Caloi que já era uma equipe profissional que vinha do ciclismo os atletas da Caloi do ciclismo tinham carteira de trabalho assinada eram funcionários da empresa e tinha o contrato de trabalho lá que falava tudo que você tinha que você estava uniformizado então foi quando eu tive contato com isso falava do uniforme você tem que estar sempre uniformizado você tem que falar bem da empresa sua imagem é a imagem da empresa então entendi já de primeiro é assim que funciona esse é o esquema dependo e você cumpria isso claro você entendeu e você cumpria isso você levava a sério nesse ponto sim levava sempre muito a sério sabia tinha essa ideia mesmo de que eu era a imagem da empresa então tudo o que eu fizesse tudo o que eu falasse a roupa que eu estivesse vestindo tudo isso era visto e contava então eu me preocupava bastante com essa parte de da retorno só que hoje é muito diferente o retorno antes era a foto que ia sair na revista graças a Miss Sport Miss Sport a revista trekking também no começo depois eu tive o apoio da Nike que só ganhava roupa e tênis mas da Nike o principal é que assim vinha essa mala de roupas e coisas mas tinha a assessoria de imprensa da ZDL do Doro é então isso também foi um divisor de águas pra eu conseguir ter mais visibilidade aí eu passei a entrevista na rádio programa de TV desses programas de auditório às vezes me chamavam pra ir passei apareci em outras revistas que não eram especificamente do civilismo exatamente então foi abrindo mais possibilidades então sempre tinha coisas a mais e eu também aproveitava muito isso pra depois a gente nessa época montava um book né recortava que saia na revista e aí quando ia negociar com o próximo patrocante falava olha o que eu dou de retorno mostrava o quanto aparecia nas revistas então foi desenvolvendo bem esse lado de acordo claro proporcional que era na época né o que aconteceu entre 2003 e 2006 que você não foi campeã brasileira né a gente vê aqui nitidamente que tem essa brecha que você foi campeã de 95 a 2002 todos os anos consecutivos aí 2003 4, 5 e 6 você não foi você foi segundo terceiro quarto lugar ou você resolveu enfim o que aconteceu na tua carreira eu tava num período bom que a gente tava tentando classificar o Brasil pra Olimpíada então eu tava competindo ainda num período muito bom mas aí os meus pais morreram de uma forma super trágica e foi uma fase muito difícil e assim o que vinha o que veio junto com isso né resolver os problemas que finam o inventário mudou deu uma desestabilizada e aí eu já tava já tinha poucos meses antes eu já tinha me casado com uma pessoa que morava aqui em São Paulo dentista só que eu ficava indo e vindo de campus e continuava lá porque era atleta e lá era o melhor lugar pra treinar mas como aconteceu isso perdi meus pais aí eu falei não agora a vida vai mudar eu vou morar em São Paulo com meu marido e agora vou parar de competir encerrei mesmo em 2003 a carreira mesmo estando bem no auge e o que eu vou fazer agora vou trabalhar como treinadora a gente tinha acabado a faculdade em 2000 e aí vida totalmente nova mudou tudo e aí você abriu a Adriana Nascimento a tua assessoria esportiva e aí em 2007 o que fez você voltar 5 4 5 anos depois e se tornar novamente campeã o que te motivou foi o incentivo do Marcelo o que aconteceu eu vim trabalhando bastante acompanhando os alunos nas corridas eu não era mais atleta profissional mas ainda participava acompanhando todos os alunos e aí eu fiz 30 anos e eu resolvi correr o campeonato mundial master falei quero então colocar esse objetivo porque eu preciso era uma coisa para mim uma necessidade movida desafios tanto desafio quanto me manter bem fisicamente então comecei a treinar pesou fazer 30 anos? não, não pesou não mudou nada continuava com a mesma cabeça foi só uma data simbólica que você resolveu então voltar e voltar para o master é e aí também teve a 2007 foi um ano muito especial porque eu recebi um convite de um aluno meu na verdade ele estava queria ir para Cape Epic e ele falou mas eu sou muito devagar nunca vou conseguir ninguém para ir comigo e aí ele falou mas você ele perguntou assim eu sei que é loucura mas você não iria comigo? aí eu falei eu vou eu topo o desafio vamos treinar e vamos fazer essa Cape Epic e a gente foi mas não era o Mário Roma não Tomás Savaia e foi o ano que acho que a primeira vez que o Mário foi se não me engano tinha poucas pessoas a Falzone foi para fazer cobertura e aí eu fui com o Tomás sem compromisso o aluno o objetivo era completar só que ele já foi para a prova doente então ele não conseguiu completar no segundo dia ele passou muito mal a gente terminou mas ele estava com um problema sério de saúde com um problema renal e não poderia continuar de jeito nenhum e ele insistiu muito para que eu não parasse para que eu concluísse porque a gente não ia voltar mesmo para o Brasil por causa da passagem um monte de detalhe ele ia ficar lá se recuperando ele só não poderia continuar com tanto esforço e aí eu continuei sozinha mesmo fui indo e isso foi muito bom porque quando eu voltei como eu fiz a prova toda só que sem me esforçar a máxima essa coisa de passar do limite para ganhar eu ganhei um ritmo muito bom e aí eu voltei 15 dias depois que eu voltei da África e aconteceu um campeonato brasileiro de 2007 em Ouro Preto e eu falei olha por curiosidade eu vou lá para ver como é eu estava super treinada é eu não fazia mais competições assim eu não tinha ideia das meninas como elas estavam andando nada então fui sem compromisso e para levar uma outra menina também de Campos do Jordão que eu estava incentivando e você conseguiu se inscrever com pouca antecedência sim consegui fiz inscrição deu tempo de fazer tudo e fui passei em Campos peguei essa menina e o pai dela e a gente foi e aí eu ganhei a prova caramba estava bem com tranquilidade sem compromisso nenhum e aí faltando um pouquinho quem era a favorita você lembra? quem que vinha sendo campeã? como é que era? a Jaqueline legal e aí até o Edu Ramirez estava lá no circuito não tinha equipe de apoio não tinha nada ele falou ela está pertinho está aí na frente há poucos segundos falei ah é? então agora eu vou apertar o passo para ver e fui lá e ganhei na última volta eu trapassei a Jaqueline e ganhei esse brasileiro inusitado e 2007 foi um ano que eu estava num ritmo muito bom e fiquei motivada e ganhei todas as provas que eu participei como é curioso isso você vê você precisou de um tempo se afastar para recompor a tua vida e tal para voltar e de repente também de uma maneira meio que sem querer você acabou treinando bastante para a Cape Epic e acabou fazendo a Cape Epic dessa maneira sozinha deixa eu te fazer uma pergunta eu sempre tive essa curiosidade eu participei quatro vezes da Cape Epic e duas vezes meus parceiros também tiveram problemas mas a gente conseguiu se organizar para terminar junto você já participou outras vezes da Cape Epic e depois participar da Cape Epic sozinho por mais que não esteja valendo para quem não sabe você pode terminar a prova como a Adriana falou ela não conta ranking não conta nada porque ela não está na dupla mas também é uma experiência legal porque aí você não depende do teu parceiro nem para te atrasar nem para te puxar fora do seu ritmo então acaba sendo uma prova contra você mesma como uma prova normal de mountain bike é uma experiência legal ou é um pouco frustrante o fato de você saber que você não está competindo foi uma experiência muito legal eu imagino isso cara eu acho que você deve ter que fazer uma categoria sozinha solo fica mais fácil porque você não tem que administrar o seu duplo tudo que envolve que é a parte mais complexa dessa história da outra maratona e foi muito bacana porque aí sem o compromisso eu acabava encontrando grupos diferentes eu ia com os pelotões e aí as pessoas viam que eu estava sozinha meio que me adotavam você não está competindo também às vezes diminuíam para eu ficar na roda para não sobrar então é muito bacana também você consegue ver outras coisas que legal eu sempre tive essa curiosidade eu não sabia que você tinha terminado dessa maneira essa primeira mas eu acho que o lado legal da dupla que também tem um lado legal de você ter que construir esse relacionamento essa parceria para formar uma dupla de fato mas ao mesmo tempo correr a prova sozinho solto para você fazer no teu ritmo seja de mais rápido ou mais devagar também deve ser uma experiência legal bom em 2007 você foi mega campeã ganhou tudo inclusive campeã brasileira de maratona cross country maratona 2012 eu estou voltando aqui um pouco porque passou aqui na pauta mas você foi campeã já do 12 horas de mountain bike que em 2001 foi a primeira vez que eles fizeram essa prova e depois em 2002 passou a ser do Sampa Bikers e você foi campeã em 2002 você já tinha esse e em 2002 foi o último ano que você foi campeã brasileira antes de acontecer o acidente com os teus pais você já tinha na sua lembrança aqui agora na sua percepção você já tinha uma predisposição uma facilidade para encarar essas provas mais longas porque o 12 horas de mountain bike é uma prova dificílima completamente diferente de você fazer mesmo uma Cape Epic e nessa época o 12 horas acho que largava acho que a meia noite e até o meio dia que na minha opinião é muito mais folclórico do que largar as 10 da manhã até as 10 da noite como é hoje mas você já tinha essa predisposição ou nessa fase nessa idade enfim nessa fase da tua carreira como você foi campeã de várias categorias você tinha saúde para dar e vender e ganhava qualquer coisa e tinha energia para fazer inclusive 12 horas pedalando praticamente sem parar é, tinha energia o que deve é porque também a gente não tinha tanta divisão no mountain bike não era tão especializado exato que vinha eu lembro que esses 12 horas era a etapa final da Copa Riboc de mountain bike nossa senhora então era um campeonato que eu estava liderando e fazia parte era evento de um dos meus patrocinadores então tinha correr tinha opção de correr tudo e feliz da vida gostava você correu outros anos depois do 12 horas? corri essa foi a única solo a única vez no solo é puxado é muito puxado e eu lembro que nessa prova como era o campeonato tinha uma adversária que estava próxima nos pontos e eu vi ela ouvi uma entrevista dela falando que ela estava trazendo uma amiga da Argentina para correr porque se ela vencesse a Argentina ficasse em segundo lugar e o terceiro ela seria campeã eu falei ela está montando essa estratégia que bom saber disso e eu fui montei a minha estratégia perguntei para o Abraão que já era mais experiente em provas de solo eu falei Abraão é possível fazer 12 horas sem parar de pedalar? ele falou é eu acredito que dá sim falei então tá bom aí eu montei uma super estratégia o Marcelo foi lá ficou as 12 horas lá no apoio um outro amigo meu também estava lá junto eu corri com um radinho daqueles talkabout pendurado no camelback tinha farol reserva que eu emprestei do Makoto e assim para eu não precisar de nada e o sanduíche eu cortei o sanduíche em quatro pedaços o suficiente só para eu pôr um pedaço na boca quando eu passasse no apoio eu pegava então assim pensei nos mínimos detalhes e muito, muito motivada por ter ouvido essa entrevista aí da minha adversária ela não sabe o quanto ela me ajudou com isso que incentivou e aí essa prova foi bem diferente mas muito sofrida porque eu fiz as 12 horas sem parar sem parar me colocou até não sei de posição na geral masculina que eu fui super bem porque todo mundo parava e se tecnicamente você era habilidosa eu lembro que esse percurso era chatinho era um percurso que machuca lá no Semucan então com certeza você tinha vantagem mas voltando de novo a 2007 quando você resolveu ser campeã brasileira master e você acabou ganhando o campeonato brasileiro e tal não sei que você queria ser campeã mundial master ou campeã brasileira mundial e aí você foi para o campeonato mundial master como é que foi? porque você acabou sendo mega campeã aqui no Brasil de novo campeã brasileira você acabou indo para o campeonato mundial para correr master? fui fui e fiquei em quarto lugar nesse ano que era no Canadá uma região de altitude e não tinha nem recurso nada então eu fui sem me aclimatar senti um pouco a altitude você não tinha equipe enfim você estava correndo por conta própria por conta própria não tinha nada até a bicicleta eu comprei minha bicicleta não queria mais saber de ter patrocínio nada disso falando também dá um alívio é muito bom acho que até isso que eu fui muito bem nesse ano de 2007 que você corre com uma pressão só sua foi em 2006 que eu não tinha nada isso em 2007 não em 2007 o Daniel Ipert começou a me apoiar com a pedal e especialize entendi legal mas sem compromisso também eu nunca mais quis ter patrocínio e essa responsabilidade de representar uma marca sendo atleta profissional nada disso dá um alívio ainda mais depois de uma certa idade você já teve toda a experiência e tudo mais bom qual foi o melhor investimento que você fez na tua carreira Adri qual foi a coisa que você mais que você mais assim se que você mais leve em consideração ou uma coisa mais acertada que você fez o investimento não necessariamente financeiro mas o investimento de acreditar numa coisa de acreditar numa pessoa de acreditar numa filosofia de acreditar em algo qual foi o maior investimento que você fez meu maior investimento foi no estudo olha que legal de falar agora é a hora de voltar pra faculdade até ainda muito cedo no colegial eu estudava escola pública e aí quando eu comecei a ganhar as provas e sobrar um dinheirinho eu mesma me matriculei numa escola particular e depois consegui meia bolsa mas eu mesma pagava essa metade que faltava porque eu tinha tinha muito essa noção de que o estudo é a coisa mais importante bacana e algum arrependimento alguma coisa que você fala olha pra trás hoje e fala puxa se eu tivesse escolhido fazer aquilo e não aquilo tem alguma coisa ou até um arrependimento bom você fala assim cara eu tive eu fiz uma decisão X mas que acabou me tornando quem eu fui depois ou quem eu sou hoje alguma coisa que te marcou não não me lembro assim de falar arrependimento se eu voltasse um tempo eu faria diferente não acho que a história ela é contínua exato eu nunca penso muito nisso talvez se eu tivesse a oportunidade de voltar eu até falaria pra mim de novo vai firme vai firme que vai dar certo se você pudesse dar um conselho pra você mesma sei lá com 25 24 anos você daria esse conselho sim esse conselho continua firme e ao longo de todo então ao longo de todo esses 12 anos super vitoriosos e tal você com certeza viveu momentos de baixa também do ponto de vista da insegurança do ponto de vista de você achar que você ia ganhar uma prova e não ganhou ou você eventualmente até ganhou mas não andou da maneira como você tinha planejado ou queria quais foram ou qual é o maior ensinamento ou quais foram os maiores ensinamentos que o esporte te trouxe que você leva pra tua vida e eventualmente você também tenta passar isso no teu trabalho com os teus alunos até hoje teve muita dificuldade isso não são só vitórias não não são só vitórias uma das grandes lições foi a importância de se fortalecer psicologicamente a parte emocional é muito importante como você fazia eu tinha não fazia eu tinha o meu psicólogo que era o meu pai que era meio estilo analista de bagé os conselhos dele está ruim para você para os outros essas coisas assim desses incentivos apoio moral na hora mesmo que ele via que eu estava tensa não adianta nada ficar desse jeito vai lá faz força não tinha muito isso então era meio que você ia endurecendo mesmo com o esporte as primeiras largadas era aquela coisa tensa ansiedade com o tempo eu vi que isso poderia ser uma vantagem se eu conseguisse controlar isso essa parte emocional eu ia estar superior às minhas adversárias precisava ficar calma precisava ter essa coisa de controle emocional para você na hora da dificuldade parar pensar e resolver o problema você nunca quis desistir não teve nenhum momento assim de raiva por algum motivo ou sei lá qualquer coisa que tenha acontecido e você falou não quero mais isso aqui não é pra mim cansei enchei o saco e tal ou você ainda se manteve mesmo com todas as dificuldades você se manteve firme no propósito de eu quero continuar eu vou ser campeã e tal a cada desafio a cada novo ano e tal tive muitas vezes essa vontade de desistir jogar tudo pro alto jogar tudo pro alto não quero mais vários momentos mesmo mas sempre prevaleceu a vontade de continuar de ver o que tinha mais a frente e a tua assessoria você começou nesse período que você se afastou momentaneamente do mountain bike porque isso era uma maneira de você continuar envolvida de poder passar todo o ensinamento tanto o que você aprendeu na faculdade quanto o que você havia vivido como profissional e ela já existe há 14 anos que é um tempo considerável né você você eu imagino que você não treine somente atletas profissionais fala um pouco da tua assessoria só pra gente entender a minha assessoria é mais voltada pra atletas amadores já tenho um atleta campeão brasileiro a Vivi Faveri também bicampeã brasileira foi minha aluna mas o foco principal é mais os atletas amadores que é um trabalho muito gratificante né você pegar uma pessoa que mal sabe controlar a bicicleta e agregar saúde pra vida dela agregar lazer o círculo de amizades né porque a gente acaba formando uma família né você entra numa assessoria esportiva você vai encontrar várias pessoas que tem a mesma paixão que você que tem pontos em comum e daí surgem as amizades então esse meu trabalho ele é muito gratificante por isso porque você traz só coisas boas pras pessoas e eu consigo orientá-los principalmente na questão de praticar o esporte de forma saudável e segura entendi mas os teus alunos te procuram de vez em quando pra tentar extrair de você algum aprendizado alguma lição que você aprendeu na tua carreira eles sabem do teu passado esportivo ou hoje em dia o negócio já meio que se perdeu e tal e simplesmente eles te procuram enfim pelo teu carisma e pelo teu conhecimento como profissional professora técnica eles procuram bastante por isso pela experiência tenho alunos já de muitos anos várias meninas é só mountain bike ou você também treina pra quem curte bike de estrada ciclismo bike de modo geral bicicleta bicicleta então tem bastante gente que anda mais tem os objetivos hoje de granfondo os desafios pessoais e que conta muito a parte técnica também principalmente mountain bike então tem muitas pessoas hoje que me procuram porque tem dificuldade na técnica e acabam tendo toda essa orientação que não adianta a pessoa quer evoluir num ponto mas ela só vai evoluir nesse ponto se ela for plena se eu conseguir trabalhar tudo que ela precisa exato e aí você também você também dedica não só no questão vamos dizer do treinamento da planilha mas também do aspecto técnico que você foi tão excelente nesse quesito sim caminhando juntos essas duas coisas não dá pra separar então se alguém tá querendo aprender a descer ou a controlar a bicicleta num trecho mais técnico de raiz escorregadio você também dá esse tipo de atenção sim legal eu sou também instrutora de técnica nível 1 de uma instituição canadense que é PMBI que é uma quase 10 anos eles têm esse estudo eles estudam é uma metodologia muito boa pra ensinar a técnica de mountain bike é uma instituição como é que é o nome? é PMBI e é uma instituição no Canadá que forma tecnicamente pessoas pra poderem ensinar mountain bike isso é uma escola de formação de instrutores de técnica instrutores profissionais de técnica de mountain bike que bacana você conheceu esse curso foi lá fez que bacana não sabia nem que existia isso e é um curso que exige recertificação todo ano você tem que ir lá fazer de novo porque precisa estar sempre estudando sempre evoluindo como é que você qual é a sua rotina de treino hoje tendo que dar treino pros teus alunos como é que como é que você hoje se cuida do ponto de vista físico sendo uma atleta não profissional mas continua pedalando quase todo dia eu continuo pedalando mas eu não consigo treinar porque eu acompanho o treino dos alunos eu não consigo fazer nada específico pra mim até fui com um aluno pra Brasil Ride agora que ele resolveu fazer ele tinha pouco tempo mas eu sabia que dava pra ele ir lá com o objetivo de concluir que era um trio né categoria corporativa só que uma das pessoas não pôde ir e aí não virou dupla acabou sendo o trio mesmo mas eu fui pra no lugar dessa ah você entrou ah entendi você entrou pra tampar o buraco do trio é e sem treinar então com assim esse meu dia a dia de pedal acompanhando os treinos dos alunos mas aí é que eu vi o quanto é difícil você não fazer o treinamento específico né porque eu sofri muito lá pra conseguir acompanhar os dois entendi não é uma não é uma provinha de 3, 4, 5 horas e tá bom né é mas eu também assim eu faço aquilo que é pra manter a minha saúde física e emocional então tecnicamente você continua boa ou você perdeu um pouco não eu enfim tendo participado da Cape Epic agora recentemente é eu mantenho bem tecnicamente assim mas pras trilhas que eu tenho o prazer de andar né eu não se falar vai fazer prova de downhill hoje não nem passo longe disso você nunca mais fez downhill desde a última vez que você foi campeã não eu participei de uma prova de enduro quando começou aqui no Brasil mas não não é a minha praia assim eu acho que é uma modalidade já que se assemelha muito ao downhill e que você tem que arriscar muito né você tem que ficar passando do limite então não não dá na minha condição aí de ter que você tem noção também trabalhar eu preciso trabalhar segunda-feira tem que estar lá certinho pra ir acompanhar os meus alunos então não dá os boletos chegam e eu não posso correr muito risco e o que que mudou aí com o passar dos anos né você foi campeã você acabou sendo vice-campeã master em 2010 né você realizou o sonho você não foi campeã mas foi vice-campeã master em 2010 como é que foi a trajetória aí depois de 95 que foi a primeira vez que você foi campeã de 95 pra pra 2010 são 15 anos é não 25 anos perdão fiz a conta errada é como é que foi esse título e como é que você conseguiu é em 2010 se manter enfim no nível que você foi vice-campeã master é se relacionando com com os efeitos da idade e também com a evolução da competição e a evolução do esporte né porque a gente é mais ou menos da mesma época né quando você começou a fazer mountain bike a bicicleta era desse jeito que você falou uma bicicleta praticamente rígida é a primeira mountain bike da Caloi primeira mountain bike oficial no Brasil é a Caloi Aluminum que pelo amor de Deus é uma carroça comparado com hoje em dia em 2010 já era um outro nível praticamente o que tem hoje é com algumas enfim algumas evoluções hoje tá tá melhor mas como é que você conseguiu fazer essa essa adaptação essa transição e como é que você principalmente conseguiu se manter quer dizer voltar a ter uma forma pra ser vice-campeã master 25 anos depois do teu primeiro título é esse campeonato mundial foi aqui no Brasil né foi o que facilitou falei bom claro se vai ter um campeonato mundial aqui no Brasil tem que participar tem que participar e aí tem essa se você põe um objetivo você se estrutura durante um período pra treinar pra aquilo né então foi assim alguns meses que eu me dediquei fazendo um treino específico fui ajustando a minha rotina e consegui me preparar especificamente pra esse campeonato mundial master mas também assim sem compromisso com patrocinador nada disso era um desafio pessoal e foi muito difícil assim a prova em si foi você chegou perto de ganhar ou não tinha mínima condição de ganhar ou foi fácil assim do ponto de vista não fácil ah eu corri com uma perna as costas mas assim não foi um grande esforço pra você tanto do ponto de vista físico quanto técnico foi um grande esforço foi um grande esforço foi difícil um circuito bem técnico muita subida difícil foi um circuito bem exigente mesmo as adversárias também fortes tinham os meninos do Venezuela México uma argentina que foi a campeã né a Agostina que até hoje ela tá competindo aí da seleção argentina muito forte que ela veio pra março e depois voltou pra elite olha lá que legal é ela é bem bacana e então foi um nível técnico e físico bem alto que eu tive mesmo que me superar mas o que ajudou foi também a parte de equipamento né isso deixou a corrida mais prazerosa porque ajudou muito aí já tinha freio a disco suspensão que funcionava melhor mais curto de suspensão sem milímetros então o equipamento ajudou bastante nessa competição e me deu mais prazer de estar lá fazendo aquele esforço todo claro o mountain bike aliás evoluiu bastante é um esporte que a tecnologia pesa muito principalmente nos últimos anos com toda a evolução você sente alguma saudade da bicicleta rígida e da suspensão de pouco curso e tal ou você se adaptou completamente às novas tecnologias como você falou é uma coisa que te dá muito mais prazer e fica muito mais gostoso de fazer o mountain bike hoje em dia do que há há 10 anos quando você foi campeão mundial há 8 anos ou há 35 anos quando você foi a primeira vez campeã brasileira ah não tem como sentir saudade daquelas bicicletas não é evolução muito grande é muito grande pra época era o equipamento top de linha exato na época você não tinha o que se queixar porque você não sabia o que viria é e era sempre a evolução era o que tinha de novidade então era sempre bom mas conforme foi passando o tempo olhando hoje a bicicleta que eu pedava e pegar lá de trás a que eu comecei nossa eu não sei nem se eu conseguiria andar nela mais tem conta que a bicicleta ela não hoje as bicicletas te ajudam né exato antes não elas te atrapalhavam bastante tinha umas suspensões dianteiras que falavam isso aqui teve uma que eu tirei eu coloquei garfo rígido na bicicleta eu falei isso aqui vai estar um peso danado não funciona na hora que a bicicleta ela batia afundava dava final de curso e ficava você quase capotava por causa da suspensão então foi melhor tirar e com relação a medidor de potência a Garmin Strava os próprios smart trainers você é adepta disso tudo ou você ainda tem um pouco de enfim você não precisa disso tudo para ficar feliz em cima da bicicleta eu não preciso mas eu uso tudo porque hoje é uma exigência do meu trabalho né claro são ferramentas super úteis né muito úteis são ferramentas que deixam o treinamento mais preciso e mais seguro eu tenho na minha bicicleta de estrada ela já vem com uma especialagem Tarmac que já vem com medidor de potência olha lá faço uso do Strava Training Pix o Garmin Connect então eu estou sempre usando tudo porque também eu preciso dessas ferramentas para o trabalho né eu acompanho os alunos com esses recursos é você precisa também faz parte do teu trabalho quais lembranças depois de tantos anos envolvidas aí no mountain bike quais são as lembranças ou a lembrança que você guarda com mais carinho assim foi a primeira vitória foi a sensação de você estar lá em campus fazendo aquela prova com a bicicleta do americano qual foi assim a coisa que né se você não tiver que pensar muito assim que mais você guarda com carinho a lembrança o mundial de veio em 1994 campeonato júnior que foi um resultado que eu vejo que não foi só para mim né você foi a melhor brasileira fui a melhor das américas uau com o quarto lugar no cross country e sexto no downhill por muitos anos esse foi o melhor resultado do Brasil então foi uma coisa muito especial não só para mim mas para todos que estavam lá né todos os brasileiros e o que veio depois disso né é como se você desse mais coragem para as pessoas se fosse possível existe um estudo existe um estudo já citei isso aqui também no Endorfina um livro que eu acho que chama super-homem sei lá não me esqueci agora o nome mas que esse americano escreveu que fala do estado de flow e ele cita aí numa passagem do livro os escaladores em Yosemite nos Estados Unidos no Parque Nacional que aliás é maravilhoso para quem tiver oportunidade vale a pena conhecer eu já estive lá que os alpinistas ficavam os escaladores ficavam acampados lá como uma comunidade hippie isso nos anos 80 90 e ficavam constantemente se desafiando escalando as pedras as paredes e de repente a hora que um batia um recorde ou evoluía numa dificuldade X de escalada passava poucos dias um outro já batia esse recorde e o outro já batia o recorde e ele estudou isso esse americano não me recordo aqui o nome mas eu vou colocar num dos links do post do episódio de hoje para vocês poderem conferir pelo menos a matéria a resenha vale a pena ele é o livro tem no Brasil traduzido em português que ele chegou à conclusão através de estudos e tal que ele conduziu e ele foi atrás de outras pessoas que fizeram que é o tal do estado de flow a hora que um supera um obstáculo que todo mundo achava que era impossível rapidamente vem outros e acabam superando então os recordes vêm em ondas até que chega alguém que faz um recorde ou atinge um resultado absurdamente expressivo aí de repente o negócio dá uma acalmada até que de repente começam a se bater e a gente pode usar aqui como exemplo do ciclismo que eu estou muito mais familiarizado é o recorde da hora passou anos se não me engano nas costas do Francesco Mose italiana e de repente a hora que um bate o outro bate de repente tem quatro, cinco pessoas batendo recorde em um ano e de repente dá uma parada de repente volta de novo então eu acho que o que você fez em 94 pelo que você está falando acaba sendo um grande incentivo aqui no Brasil para nós brasileiras ainda mais naquela época a mostrar e aprovar de que você é uma moça completamente comum no bom sentido chegou lá fez um resultado que ninguém nunca tinha feito e que de certa maneira acabou abrindo portas para todas as gerações que vieram e estão até hoje aí haja visto a própria Raiza Golão eu acho que isso é importante e ao mesmo tempo ajuda e como eu falei agora no começo do nosso bate-papo eu acho que o fato de a gente ter essa mentalidade não vai lá Adriana você já conseguiu se classificar para o Mundial tá bom ou a Raiza ou a própria Jaqueline ou a Vansini não tá bom vai lá você já se classificou para o Campeonato Mundial se você for décimo lugar tá bom se você for top 10 ou se você for pódio e agora que a Raiza se destacou tanto esse ano e vem se destacando e o próprio Henrique foi campeão mundial agora eu acho que isso vai abrir cada vez mais vezes cada vez mais oportunidades para que as pessoas acreditem os brasileiros que podem ir lá e serem sim campeões como esses foram e estão sendo e como você foi e mostrar que a gente tem sim condição de competir de igual para igual com qualquer americano ou europeu ou gringo né e a o Avanzini agora né foi uma felicidade muito grande vamos ver o que isso vai gerar né é e aí o que agora eu vejo mesmo e que me deixa mais feliz ainda é o efeito Avanzini então é o que vem agora a partir desse grande resultado né e pra gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo Adri por falar em efeito Avanzini e tal esse projeto né que o Bob e o Avalone começaram e que você logo se envolveu do canal MTB90 tem tido uma repercussão muito legal eu acho que vocês estão prestando aí um grande favor pro mountain bike nacional e pro ciclismo de uma maneira geral e vocês estão também surfando nessa onda do Avanzini que sem querer vocês acabaram também aproveitando foi uma coisa muito oportuna uma feliz coincidência fala um pouco aí dessa tua participação no canal e e desse projeto que eu achei sensacional falei pro Bob desde quando eu soube desse reality show né o próximo pro e o que que isso pode significar não especificamente pros atletas que vão ser selecionados e que vão ganhar esse essa feliz oportunidade através da Specialized mas o que que isso pode significar pro nosso mountain bike aí no curto médio prazo daqui pra frente vai significar um avanço muito grande né tanto de ter assim apoio mais apoio né pros atletas e a forma das pessoas verem isso né verem o desenvolvimento da nova geração dos novos atletas a gente veio aproveitando né essa fase boa e tá conseguindo trazer mais pessoas pra olharem esse lado né da renovação a gente tem um campeão mundial hoje mas a gente precisa preparar os próximos exato é super legal a Vansini tá lá e que continua enfim cada vez mais mas a gente precisa pensar nas novas gerações né é e foram 289 inscritos isso porque tem uma restrição de idade né se não me engano for de 16 a 19 anos alguma coisa assim então vê que tem tem jovens querendo praticar o esporte ser atleta profissional e a gente tem que criar meios de mostrar isso né é uma questão mesmo de ampliar a visão das pessoas um bom exemplo foram dois atletas entre os dez selecionados que pediram pra sair do programa porque já tiveram visibilidade foram já conseguiram apoio já conseguiram patrocínio que legal a gente veio pra pra essa fase dos finalistas com oito que dois saíram e ontem foram já quatro selecionados e um já vai ter patrocínio da Especialize pro ano seguinte pra competir um ano com uma atleta profissional com tudo que ele precisa então é um programa muito bacana assim que eu tô muito feliz de colaborar eu sou uma colaboradora do canal eu não trabalho pro Montanbike 90 e isso me chamou muito pra me dedicar a esse projeto a esse programa pela possibilidade que ele abre de você encaminhar um mas ao mesmo tempo você mostrou vários outros talentos exato desses dez finalistas eu espero que todos eles tenham apoio tem empresas procurando tem pessoas atrás de bons projetos de bons atletas pra dar continuidade mas às vezes as pessoas não encontram não acontece esse encontro do atleta preparado pra ser a imagem de uma empresa pra ter um patrocínio então mostrou isso e mostrou também a importância dos atletas se prepararem nessa questão de trabalhar com a mídia de ser mesmo a ideia muito legal a imagem e todos esses outros que se inscreveram e todos os que não se inscreveram mas acompanharam o programa sabem que tem um caminho é porque eu também imagino que tem uma molecada que tá doida que não foi selecionada ou que curte mas que tá doida acompanhando um reality show acho que foi muito feliz essa ideia tá acompanhando tá absorvendo informação sempre tem alguma coisa que você absorve dali que vai te ajudar nesse caminho então para os atletas que os jovens que querem seguir esse caminho de ser um atleta profissional ou não foi um programa assim de grande valia eu espero que tenha sido um bom exemplo que apareçam mais iniciativas como essa e que o MTB 90 consiga dar continuidade nos próximos anos com esse projeto claro com certeza vida longa para o MTB 90 por falar nisso eu sei que você já tá fazendo isso na tua participação no canal mas vamos dizer aqui para os nossos ouvintes para os teus para os teus fãs de uma maneira geral qual o conselho que você daria para esses garotos essas garotas que queiram ser atletas profissionais do MTB do ciclismo ou não com toda a tua experiência vamos dizer aí garotos de 15 16 anos quando mais ou menos na mesma idade que você tinha quando você começou a arrumar para esse para esse caminho qual é o conselho mais importante que você daria para essas para esses adolescentes não vou falar crianças né porque se eles se ofendem mas para essa para essa molecada para esses adolescentes jovens adultos o conselho hoje bem atual né é para terem cuidado com redes sociais com tudo que mostram né porque a gente precisa viver no mundo real né os nossos exemplos eles tem que ser reais porque nem tudo que a gente vê né que aparece aí nas redes sociais é verdade então para que eles sempre estudem para ter certeza daquilo que eles estão vendo né para checar as informações é vir uma pessoa que está lá mostra só coisa bonita coisa bacana mas quem é de verdade né então a importância de se estudar ter sempre essa linha de pensamento curioso né de onde veio o que é por que o que pretende então tenha sempre isso em mente né cuidado com toda essa oferta aí que vocês tem hoje de essa comunicação muito rápida tudo isso a imagem que passa né a gente não tem que ser como o outro é a gente tem que ser aquilo que você tem vontade de ser aquilo que você tem vocação o que te faz bem né o caminho é esse e não aquilo que o outro faz que você está vendo que o outro faz bacana eu tive um ídolo que é o Ayrton Senna então é muito importante isso né eu sigo a imagem do Ayrton Senna como um exemplo mas assim tem hoje em dia está até difícil você escolher um ídolo né porque aparece tanta coisa tanta gente falando que aquilo que é bom que aquilo que é a verdade então cuidado nessas escolhas interessante por falar em aliás vamos voltar aqui rapidinho com 15 16 anos e a gente já passou por essa idade a gente está tão cru em tantos aspectos a gente já claro já tem muito discernimento mas a gente está tão cru em tantos aspectos e essa geração mais nova né como eu acabei de falar eu tive uma filha que há 4 5 anos passou por essa idade e as redes sociais já existiam mas não estavam tão presentes mas hoje em dia as redes sociais até para a gente é difícil a gente conseguir filtrar o que é uma coisa o que é outra e uma coisa que se costuma dizer aí alguns amigos falam ninguém posta na rede social no facebook no instagram quando você está chorando ou quando você está triste ou quando você está infeliz ou quando você está descontente o cara só posta os momentos bons e aí cria né cria-se e se a gente tem que tomar cuidado porque isso pode passar para a gente também com toda a nossa experiência essa ansiedade de que a gente tem que estar sempre feliz de que tem que estar sempre sol feliz bem vestido bonito sarado treinado no nosso aspecto aqui no nosso assunto aqui com relação ao esporte o cara aposta que treinou isso que treinou aquilo que ele fez tal desafio que ele fez tal resultado o cara nunca aposta quando ele teve uma lesão ou quando ele foi mal numa prova ou num treino ou quando ele desistiu de treinar porque acordou e estava chovendo ele arregou então eu acho que é interessante você mencionar esse conselho porque essas novas gerações que não tiveram oportunidade de passar pelo que a gente já passou porque são mais novos mas vivem nesse mundo desde que praticamente se entendem por gente de Facebook Instagram Snapchat não sei o que eu acho que é um conselho realmente importante nesse tópico esportivo porque a gente precisa de fato seguir o que como você seguiu o que estava dentro de você curiosa movida a desafios estudiosa indo atrás e fazendo o que você estava feliz para fazer o que você acreditava que era o que te levaria onde você queria atingir e não você querer ser um atleta um campeão ou não importa o esporte porque você viu o fulano ciclando o beltrano na internet e isso ficou bonito então acho que é um recado importante que a gente não sabe que efeito que isso vai ter para essa geração que hoje está com 15 16 17 20 anos daqui a 10 20 ou 30 anos mesmo os youtubers a gente não sabe como esses caras vão ser daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos hoje eles estão ganhando dinheiro estão fazendo sucesso mas a gente não sabe o que vai acontecer com eles daqui a 10 ou 5 anos ainda é uma coisa muito recente você falou de ídolos além do Ayrton Senna você tem mais alguma pessoa algum ídolo que te inspirou que te motivou dentro ou fora do esporte tem mais um que é o Makoto Makoto Shibi que legal grande Makoto é um mestre para mim uma pessoa que me incentivou bastante vocês tiveram muito contato em campos provavelmente sim veio das corridas de aventura tem por você também corria aventura e ele é uma pessoa que tem prazer em ensinar passar conhecimento tem grande conhecimento sobre tudo parece meu Deus do céu enciclopédia acho que ele leu todos os manuais de instituições todas as enciclopédias é a mesma impressão que eu tenho do Makoto então ele é uma pessoa que eu considero muito assim aquela pessoa que eu admiro e que eu tenho mesmo como um grande exemplo que me mostra muita coisa bacana da vida legal grande Makoto preciso recebê-lo aqui você tem ainda algum sonho de consumo no mountain bike assim tipo eu quero um dia quero voltar porque assim a gente tem impressão ouvindo da maneira como você fala com toda essa tua serenidade e tal que aliás é um jeito muito legal que se você resolver ser campeão mundial master no ano que vem você vai minimamente chegar entre as três primeiras pra gente parece que é fácil porque é uma coisa que está dentro de você você ainda tem alguma uma pontinha de vontade de participar de uma prova X olha eu quero participar da prova você participou de Cape Epic Brasil Ride Transalp e tal a gente acabou nem abordando muito esse assunto 12 horas e todo o resto que você participou você ainda tem algum sonho de consumo no esporte? meu sonho de consumo é conseguir fazer duas viagens por ano pra conhecer as trilhas que eu tenho na minha lista de melhores trilhas do mundo que eu ainda preciso fazer que legal qual que é a top você tem alguma aí que você fala cara eu preciso ir antes de morrer antes de morrer desculpa antes de se aposentar da bike quando você tiver 85 anos não conseguir mais fazer uma trilha eu quero completar a Colorado Trail que são 800 quilômetros de single track que liga a cidade de Denver a Durango no estado do Colorado Estados Unidos nossa deve ser fabuloso eu já fiz vários trechos graças ao meu mestre Makoto que me levou pra conhecer mas eu quero ainda completá-la inteira que essa é a primeira aí da lista tipo numa numa ida só não interrompidamente mas assim chegar e fazer durante um mês três semanas não precisa ser de uma vez só só quero fazer todos os trechos fazer todos os trechos porque é um desafio muito grande que a gente lida com os desafios da natureza altitude montanha não tem muitos lugares que você passa você não tem nada é só a trilha mesmo então eu preciso de muito preparo físico também além da logística legal e deve ser assim fabuloso o que eu conheço do Colorado eu acho magnífico é fabuloso é um dos lugares que eu mais gosto no mundo bacana e é um paraíso do mountain bike é é impressionante a quantidade de trilhas que tem nesse lugar você tem single track de 30 quilômetros ininterrupto é uma coisa muito rara de se ver por aqui e as montanhas tudo que envolve esse mundo das montanhas você já deve ter pedalado você já pedalou em diversos lugares no mundo tanto dentro do Brasil como no mundo lá é o lugar que você mais gostaria de pedalar enfim lá é o lugar dos sonhos Colorado ou tem algum lugar específico com uma trilha específica que você fala cara essa é a melhor trilha do mundo o melhor lugar do mundo o Colorado tem só simplesmente mais oportunidades ou Campos do Jordão o Colorado tem mais oportunidades né assim eu essa história da curiosidade né eu tenho muitos mapas todos os lugares que eu vou eu arrumo os mapas e aí eu quero ver o que tem depois daquele lugar eu cheguei até aqui mas quero ver o que tem depois e o depois então é como se eu quisesse ficar ligando todos os pontos das trilhas no mundo mas é o Colorado é o que tem mais diversidade mas eu quero conhecer as trilhas na Eslovênia uau quero ir pra ir pra Noruega eu tenho um amigão na Eslovênia depois eu te passo o contato do Urosh que eu conheci na Cape Epic que é um cara fabuloso bacana vou querer sim porque é um dos lugares que eu estou de olho aqui na América do Sul a gente tem lugares maravilhosos o próprio Brasil tem um monte de lugar ainda que eu preciso ir urgente a região sul tem muito a ser explorada a região nordeste a bicicleta ela te abre muitas possibilidades porque também se eu for fazer tudo isso a pé vai demorar muito então com uma vida meio curta a bicicleta proporciona isso a gente cobre grandes distâncias num espaço reduzido de tempo antes de acabar como é que você analisa a gente está nos dois três anos talvez um pouquinho mais um pouquinho menos muito legal isso para o mountain bike por conta desse desenvolvimento desses ídolos que a gente já citou aqui a Raiza Golão que já teve aqui quem quiser ouvir o episódio vai lá e ouve no endorfinabr.com no iTunes no Spotify do próprio Avancini que eu estou tentando trazer aqui também mas como é que você analisa tirando esses dois expoentes mais óbvios como é que você analisa o desenvolvimento do nosso esporte desde quando você era atleta profissional até hoje você acha que a gente está caminhando positivamente você acha que o Avancini e a Raiza são frutos de algum trabalho que está caminhando no sentido certo ou você acha que eles e tantos outros a Viviane e tantos outros são simplesmente pontos fora da curva que graças a Deus estão acontecendo mas a gente não teve um trabalho por parte de dirigentes confederação e federações para construir o mountain bike isso tem vindo muito pela história do mountain bike que a gente vem mesmo desbravando lá de trás desde a minha geração e muito do esforço desses atletas é bem pontual que eles conseguiram chegar ao Avancini é um grande exemplo disso ele teve que ao invés de ter o apoio ele teve que lutar contra muita coisa que poderia atrapalhar ele nessa conquista então o Brasil é realmente muito atrasado nas instituições que deveriam desenvolver o esporte muito atrasado mesmo é da tristeza e o que você acha que poderia ser feito assim de mais urgente ou de melhor para que a gente pudesse dizer daqui a X tempo cara o Brasil agora está vendo uma luz no final do túnel com essa medida com essa ação com esse projeto com essa iniciativa o que poderia ser na tua opinião se você tivesse uma varinha de condão e você pudesse ou se você fosse eleita presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo por um dia e você tivesse um poder na sua mão de fazer uma coisa independente de dinheiro de verbo e tal o que você acha que poderia ser feito para impactar de uma maneira mais positiva o futuro do nosso esporte porque a gente não pode pensar no ano que vem ou na próxima Olimpíada a gente tem que pensar daqui a duas gerações daqui a três gerações que a gente pudesse estar tendo essa conversa daqui a 20 anos e olhar para trás e falar olha como surgiu gente ou como que o esporte está em virtude dessa atitude que você eventualmente poderia ter se você fosse presidente da CBC por um dia a gente tem dois mundos tem o mundo da base daquelas pessoas que precisam descobrir o esporte para depois ir evoluindo nele até chegar a competir então para esse mundo eu gostaria muito que voltasse essa história da educação física na escola que o esporte viesse para dentro da casa das pessoas que a criança fosse para a escola e trouxesse para casa o esporte e que a família toda estivesse ali praticando um esporte para que ela tenha a base para quando lá na frente ela escolher ser atleta ou não ser atleta praticar esporte assim a coisa foi daí é que vem e lá na outra ponta no caso específico do mountain bike para a gente ter uma nova geração novos avancinos raízes é uma seleção permanente de atletas para você trabalhar com alto rendimento com aqueles atletas que já estão ali selecionados que vão ter todo o apoio do que precisa para ter a experiência de competir fora de ir ter campeonato brasileiro ter desculpa pan-americano mundial levar a categoria júnior levar a sub-23 levar o atleta da categoria elite e esses aí que são encaminhados para o ciclo olímpico e ao mesmo tempo também já vim com outra turma que vai dar continuidade nesses ter continuidade nesse trabalho continuidade nesse trabalho mas aí você precisa mesmo de uma seleção permanente que é a seleção permanente de 2018 que já vai estar pronta para nos representar nas provas em 2019 e a de 2019 que já vai ser a de 2020 e assim vai indo ter sempre as seleções permanentes parece um problema crônico do nosso esporte quem vem aqui fala enfim é crônico e assim falta boa vontade mesmo falta olhar porque se for colocar na ponta do lápis não é um investimento maior do que o que já tem não é exato é só direcionar melhor o investimento e não querer tanto resultados imediatos pensar hoje nos próximos jogos e só pensar sim daqui a dois jogos quatro jogos enfim ter uma visão de longo prazo sem perder o foco no curto prazo mas poder olhar e principalmente aquilo que você falou pegar as crianças que hoje nem pedalam ainda ou que nem sabem que podem se tornar campeãs do esporte que seja e tá investindo incentivando através já é da educação física na escola através dos pais nas próprias nas próprias nas próprias famílias pra que essas crianças tenham a predisposição de serem ativas e esportistas e eventualmente atletas e eventualmente campeãs mais um último recado pros teus fãs pros nossos ouvintes aqui antes da gente encerrar a conversa Adri só agradecer e agora também eu lembrei de uma coisa que a gente tava falando no começo dessas entrevistas como é bacana reencontrar as pessoas que eu conheço você das corridas de aventura exato e teve uma passagem que eu acho que você não deve lembrar minha memória é péssima meu Deus mas vamos lá mas pra mim foi muito marcante opa vamos lá um boia cross no Petara largada de umas provas lá boia cross um esporte a gente foi se meter olha só as coisas que eu já os perrengues né mas nesse rio tinha uma árvore caída assim bem rente a água e eu não sou nada nada né de Campo Jordão eu encontro com a água banho de chuveiro só que eu me aventurava nessas coisas né tô de colete salva-vidas vou só que eu esbarrei nessa árvore a boia foi eu fiquei eu passei por baixo dessa árvore e fiquei presa assim em pânico ao invés de eu soltar a árvore da árvore né as mãos que eu fiquei segurando e passar por baixo que é o procedimento correto senão você mesmo se afoga né você se afoga eu entrei em pânico fiquei lá e a água passando por cima da minha cabeça já tava desacordando e você veio atrás e me soltou eu te salvei você me soltou eu não sabia cara juro não lembro eu quero essa oportunidade pra te agradecer cara que legal meu boia cross pra mim foi um trauma na minha vida porque a boia era uma pra quem não sabe boia cross é uma câmera de caminhão amarrada lá em duas partes fica sei lá parecendo um sei lá um cachorro quente sem a salsicha né só o pão e a gente tinha que se prender nela agarrando e descer um rio muitas vezes raso e pedregoso como foi o caso do Petar e nessa prova de aventura eu nem lembro era a prova do Said eu nem lembro do Mário eu não lembro também não lembro acho que era da Ema acho que era da Ema o Alexandre cara só que eu tenho quase um metro e noventa e peso mais de oitenta e cinco quilos cara a boia não me aguentava direito e eu ficava mais fora da boia do que dentro e pra mim era um trauma porque cara eu dei de canelada tanto é que eu acabei pegando leptospirose depois dessa prova porque eu abri um buraco na minha canela de bater nas pedras e continuei competindo nos morcegos nas cavernas lá e tal acabei pegando uma espécie de leptospirose com hepatite quase morri isso foi acho que dois mil e um noventa e não isso foi noventa e nove pra dois mil acho que foi Ema assim foi porque as corridas de aventura no Brasil começaram em noventa e oito foi quando eu larguei o triatlon e fui pras corridas de aventura e enfim eu odiei boia cross era uma coisa divertida se água tivesse se tivesse água no rio mas no rio com pedras no fundo mas eu não me recordo dessa passagem que bom que eu consegui te ajudar aliás a Coisa de Aventura foi uma passagem muito legal que a gente teve pelo esporte esse cara tem uma saudade de corrida de aventura não sei se você sabe mas o Eco Challenge está voltando agora em 2019 o Mark Burnet que é o cara que criou voltou com o Eco Challenge junto com o Bear Grylls que é um apresentador de televisão desse programa de sobrevivência e tal o inglês super bacana aliás que é famoso por comer um monte de animais nojentos vivos sem cozinhar e mas eu estou achando que ele não vai voltar com a mesma pressão e ele está voltando como um reality show também não sei se vai ser uma competição pura como era quando o Mark Burnet primeiro criou o Eco Challenge ou se ele vai ser uma coisa meio produzida só para a televisão meio fake e tal vamos ver o que vai dar mas eu lamento que as corridas de aventura perderam a força porque nessa época que a gente participou que era o comecinho também de novo era como no começo do mountain bike você estava indo para um negócio que você nem sabia você nem sabia você nunca tinha treinado boyacross na vida nem tem como treinar simplesmente o Alexandre criou o negócio a gente foi lá e se atirava com a cara e com a coragem correndo o risco que a gente corria participando dessas provas enfim mas que bom que eu consegui te salvar não me recordo e aliás também grandes memórias do Makoto eu competi algumas vezes com ele um grande mestre da relação do homem com a natureza que eu acho que isso que ele leva na vida dele até hoje esse relacionamento da gente com a natureza e poder respeitar e entender e poder absorver tudo que a natureza tem porque a gente não consegue vencer a natureza como você não ia conseguir nunca vencer aquele rio se eu não tivesse te ajudado e eu tenho saudade dessa época mas legal Adri foi um prazer obrigado parabéns aí por toda essa tua carreira por essa tua personalidade prazer e ouvir isso de você aqui agora toda essa história e privilégio dos teus alunos de poderem estar convivendo com você praticamente no dia a dia e poder usufruir de toda essa tua sabedoria e conhecimento e também prazer saber que você está contribuindo de novo com o mountain bike de uma maneira muito mais ampla através do mountain bike do canal MTB90 do próximo pro com certeza é um privilégio pra toda essa molecada e pra todo mundo que tem o prazer de assistir você lembra quais são os endereços no youtube o site acho que é canal MTB90 acho que eu já divulguei isso eu participei agora no ano passado a convite do Bob de uma entrevista eu vou colocar aqui no link também nos links do post do episódio de hoje pra que vocês que não tenham acesso ou não conheçam aí no canal MTB90 possam acompanhar um pouco também do trabalho da Adriana como apresentadora entrevistadora e jurada do reality show do próximo pro legal Adri muito obrigado um beijão e a gente se encontra por aí na ciclovia obrigada Michel foi um prazer conversar com esses aí pois é pessoal espero que vocês tenham gostado também de mais este episódio do Endorfina Podcast Adri uma pessoa fabulosa uma pessoa muito querida uma pessoa que todo mundo gosta é uma outra unanimidade que passa aqui pelo Endorfina Podcast com uma história muito interessante atrás dessa timidez que ela vem vencendo aí com o mesmo talento que ela venceu a sua carreira como mountain biker ela é uma pessoa muito interessante uma pessoa inteligente uma pessoa de bom coração e agora participa e tá ajudando aí o pessoal do canal MTB90 nessa empreitada nessa iniciativa maravilhosa aí pro mountain bike nacional talvez um divisor aí de águas ou pelo menos uma chacoalhada aí na cena do mountain bike e quem sabe a gente consegue trazer isso aí pra mais perto do triatlon alguma coisa similar e a Adri na nascimento puxa essa história que ela contou do Boyacross definitivamente eu não me lembrava mas foi também outra época legal que a gente de outros esportes acabou se aventurando aí no final dos anos 90 nessa modalidade que infelizmente acabou não vingando como a gente gostaria ou como a gente previa que foi a corrida de aventura embora ela exista ainda hoje ela perdeu muito a força e nesse finalzinho dos anos 90 eu inclusive parei de competir profissionalmente o triatlon pra me aventurar nas provas de aventura e a Adriana Nascimento também já tava mais no final de carreira e acabou experimentando esse esporte que acabou atraindo muita gente de outras modalidades como acabei de falar é isso pessoal espero que vocês tenham gostado vão lá nas redes sociais da Adri vão lá nas redes sociais do MTB 90 confiram deem um alô pra Adriana Nascimento deem um alô pro pessoal do MTB 90 se você curtiu se você não curtiu também vai lá e fala faz um comentário sua crítica construtiva e a mesma coisa que pra mim no Endorfina BR no Instagram me diga se você curtiu se você não curtiu quem é o próximo convidado que você gostaria de ouvir quem que é o convidado do mountain bike que você gostaria que tivesse aqui contando a sua história também no Endorfina Podcast um abraço bons treinos e até a semana que vem galera valeu este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria que você também pode escolher de quem comprar esta energia o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção conheça então a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração assim como meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br b-o-v-e-n .com.br de energia a Bovem Entende Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana que vem e até a semana que vem Obrigado.